Vamos lá. Tá. Na última sessão, vocês já tinham preparado ali a Atalaia pra essa batalha, já que chegou ali um exército pequeno na frente ali de vocês. O problema é que vocês também têm poucas tropas. Vocês têm um castelo, mas vocês também têm uma população que pode ser convocada pra batalha. Depois da provocação do Lorde Ironwood com o dito duque do duque Tainar, ele não parece que ele vai fazer um cerco. Ele não parece que vai ficar ali cozinhando vocês. Ele voltou pras tropas dele. Você viu que parte das tropas deles ali começaram a trabalhar ali e montaram ali um ariate pra batalha. Nada muito elaborado não, tá? Não tem nem proteção ali. Eles estão preparando-se ali pra guerra meio que às pressas. O ariate que eu tô falando é uma galera carregando um tronco mesmo, assim. Não tem a... não é o maquinário todo pronto, não. E eles estão se preparando pra se dirigir pro portão e vocês têm tão pouco tempo. Quando? Quando eu digo tão pouco tempo quanto pra se preparar, é que, tipo, talvez seja de um dia pro outro, talvez eles ataquem pela manhã. É uma coisa ali direta, assim. Não é uma coisa que vocês vão ficar a semana pra essa batalha. Isso, a batalha vai acontecer logo no início da semana. Já no primeiro dia. E nesse pouco tempo, é mais do que tempo pra vocês fugirem, pegarem o... convocarem mais tropas ali com... convocarem mais tropas da população que vocês trouxeram. Lembrando que eles vieram ali com a promessa de assentamento, né? Pra chegar num lugar novo, assim. A gente imaginou que ia ter uma batalha, assim. Eles nem sabiam que eles tinham inimigos. Por isso que eu fiz aquele discurso, né? Dá pra... Dá pra fazer agora uma... Sei lá, uma missa ali. Junto a galera faz uma oração. Ou preparar... Ou preparar ali alguma arma de cerco ou alguma coisa rápida assim como eles fizeram. O que que vocês... O que que vocês... Como vocês se prepararam pra essa batalha? Não precisa ser interpretando, não. Pode ser só declarando as ações mesmo. Falando, do nosso exército. Beleza, a gente tem 400. Mas você não falou do mercenário. Não tinha um grupo do mercenário com a gente? Sim. Na sessão passada e o Ed que eu vi agora pode até esclarecer com mais certidão. Foi até falado essa questão de converter ali dinheiro em tropa e trazer mercenário pra o negócio. Mas quando a gente fez a administração da casa, o Ed... Não deu. Não deu dinheiro, né? Você vai querer forçar aí uma parada pra tirar rápido e brotar uma tropa aí ou tu acha que não vale a pena? Porque... Tenta entender o Ed. O Ed não. O Kogiro. A administração da casa é a diferença dele de... Os mercenários que chegaram aí é efetivamente a tropa ou uma galerinha que juntou ali pra lutar mas não formaram a tropa, entendeu? Essa é a diferença. Aí, o Ed, você pode declarar nesse tempo que tem de espremer mais recursos. Eu quero entender o que é que é esse tempo que tem, tá? É isso que eu tentei narrar aqui pra você. Seria uma coisa ali de tipo de... Imagina que ele falou ali contigo de tarde aí eles voltaram prepararam o negócio anoteceu amanheceu e eles vão tacar agora. É desse jeito. Ah, entendi isso. Se for assim, ok. Mas se for tipo ah, eles vão montar um acampamento aí não sei o que aí não vai não. É, foi isso que eu comecei declarando que vai ser no início da semana a batalha. Cara, eu tava fazendo aqui uma contabilidade com o Rock. Você chegou a ver a ficha da casa, Kogiro? Tô com ela aberta aqui e já deu uma olhada. O que que tem? Tem a nova. A gente fez modificações aí pra conseguir itens, né? Pras pessoas pra casa. Nova? Como assim a nova? Ah, tá. É a nova, mas é igual. É porque mudamos o link, o Ed. Eu vou te passar o link novo. Tem uma aqui. É uma cópia. É um clone da outra só que em outro servidor. Me manda aí. Deixa eu ver. Tá eu aqui rápido. Na Atalaia do Norte a gente tá com quatro tropas quatro tropas, certo? Uma é a tropa de elite e já a tropa de elite. E três veteranas. Isso aí. Eram duas treinadas, mas com a administração da casa ali, com o jogo que foi jogado passado, ele conseguiu evoluir essas duas tropas civis aí que eram treinadas em veteranas ideológicas. Porque a galera lá que é fiel ali do... A gente não tinha evoluído uma na batalha anterior? O que foi marcado foi isso aí. Ou você teve outra coisa? mas a da batalha anterior, o Cogiro, já foi essa criação dessa última tropa militar aí, que não tem treinamento. Tá lá, recrutas, ó. Eu lembro que era a galera que virou explorador, mas tudo bem. É. Não. Esses que foram explorador, eles só foram melhorados. Teve esses outros que foram recrutados, que a gente ganhou quatro pontos de poder, entendeu? Então a gente comprou treinamento e comprou uma tropa militar. E esses exploradores não estão com vocês aí agora, estão lá na... Eles estão lá porque eles estão construindo um navio lá, construindo um não sei o que. Não lembro o que eles estão construindo. O que tá com a gente aqui é essa tropa ideológica, a gente evoluiu elas pra ideológica, colocou um fardamento de metal leve neles, porque eles falaram aí que melhora muito. E aí a gente tá com as tropas tudo bem... A gente tem três tropas com equipamento aí, ó, tá vendo? Uhum. Então tá bem forte aí pra lutar. É isso, cara. Tá. Então aí, aí vem a pergunta, Ed. Eu não sabia que ele ia dar tempo, mas tudo bem. É... Pelo que o Rock falou aí foi menos de 12 horas, né? É, tipo... O tempo ali que... Mas é tempo pra fazer muita coisa. Menos de 12 horas a gente consegue ir e voltar em nossas terras umas seis vezes. Mas a ideia é... Ou chama mais gente. Ou chama... Ou chama mais gente... Envia... Opa! É, o Kujiro ele tá nesse cai e volta o dia inteiro, cara. Não é agora, não. Vamos ver se ele retorna aí. Ele tá com uma selação chata com a internet dele. Os dois bots tão gravando ou não, Rott? Tão. Tão muita coisa. Dois bots gravando agora? É, bot... Mudou a planilha, mudou... Dois bots gravando. É, bot autônomo, cara. Um drone agora que tá... Vai sozinho. Ele já grava sozinho pra não esquecer. Ele já grava é dois e já salva no meu Google Drive, cara. Consegui não ver? Aí, cara. Tá foda. Kujiro, você caiu, cara. Você não falou nada. Vai do início. Tá, vamos lá. Vamos lá. É... Tá. O que eu tinha imaginado é que com o tempo a gente consegue ir seis vezes pra lá, né? A gente tá com a tua irmã aqui. O que o Roque falou é que se a gente vier chegar à luta até aqui, são três lutas que ele tinha falado. Uma aqui, uma aqui e uma no suportante. Se chegar aqui... Eu não tô com a lapa, tá? Ah, não? Não tá não? É, eu boto pra você ver. Força aí. Ele tá aberto já aqui o negócio só. É, porque tá forçado pra mim. É uma no muro do lado de fora, uma no centro da cidade, na vila. Porra, tu forçou. Aí tirou o zoom. É que ele pediu, pô. É, que deu o zoom máximo. Eu quase vi a formiga do tabuleiro. Mas aí são três campos de arena, Ed. Os muros do lado de fora, que a gente tem um pouco de desvantagem porque ele não é um muro cercado. Ele tem buracos pra entrar. e ele tá danificado. Eles estão vindo do sul pro norte. Eles estão aqui. Quando eles fizeram essa... Esse arite, se prepararam, eles estão aqui, embaixo. Então, eles podem sim dar a volta, pode, mas eles não estão com muita gente. Eles não têm gente pra cercar essa cidade. Sim, eles vão focar. É, eles vão focar. Eles não têm gente pra cercar a cidade. Então, a gente tem. Teria três campos de batalha. Bora, meio e lá atrás. Só que lá atrás, se a gente chegar até lá, recuado, aí a gente for pego, a gente perdeu, perdeu. Não tem pra onde fugir. Só pulando do muro e se matando no muro. Eu tive duas ideias, tá? Primeiro, ele tinha falado que tinha uma cavalaria. E é um problema. Cavalaria. Sim. Uma das ideias mais, com esse tempo, talvez essa já seja descartada, que era a gente se reunir pra perto do barco com todas as tropas, deixar o cara entrar, deixar o cara esmurrar, deixar ele tudo. E a gente brigar daqui, mesmo, campo aberto com o galeão, porque o galeão tem mais defesa que o muro pra lutar. Mas era mais por quê? Pra população e a tua irmã ir embora, se precisar. Mas, tendo tempo, a gente pode mandar ela embora, pode mandar, se você quiser sacerdotisa ou não, ou a população ou não, pra vir mais tropa com Barbosa. E aí, a minha ideia era, deixe eles quebrarem o portão, porque é um muro desnecessário, porque aqui é aberto, tá? Era ficar aqui, reunir todo mundo, e, com essa chegada das novas tropas, elas virem por trás, dando a volta nos caras, pra gente pegar isso no meio da cidade, destruir eles. Por quê? É colocar dentro da cidade. Isso, porque aí o terreno fica, movimentação lenta, a cavalaria não vai se movimentar tão bem dentro da cidade. Ah, lembrei. E aí, no nosso tempo, a gente vai fazer o mapa das blitz, né? Tá, olha só, uma coisa que eu não quero deixar você errar, é a movimentação irregular, que, você não afeta a cavalaria, nesse sentido, que ela não vai usar a cavalaria na cidade, tá? Ela vai usar normal. Ela vai se mover lento, pelo que eu entendi. O que que é, o que que você chama de mover lento? O que que você tá entendendo? Porque, assim, o sistema de casas ali, quando ele fala de terreno irregular, tem a ver com o custo de movimentação das tropas, e não com a batalha. A batalha ali, pequena, micro, não afeta não. Entendeu? A cavalaria não tem uma bonificação em luta? Sim, de dano. Então, eu não tenho como tirar esse dano lutando em terrenos onde o cavalo não consegue se mexer. Ele não consegue correr até mim, pra poder pegar força. Não, não, ele corre, não. Dentro de uma cidade, cavalos correm. Sim, mas não é uma tropa de cavalaria. Não, não, uma tropa de cavalaria pode atuar dentro de um... Se você tivesse uma cidade grande, você tá com um assentamento de gente ali, não é uma... É pequeno, é pequeno, ele não tem pra onde se mexer. A gente pode fazer até armadilhas, pra ele não se mexer. A tropa de cavalaria... E outra, cara, a tropa de cavalaria é um equipamento. Se é desvantagem pra ele, o cara desce. É desequipo. Tipo, não é como se ele não fosse lutar por isso. Tudo bem, aí eu tenho o alimento do cavalo dele depois da batalha. Não faz diferença. Mas tudo bem. Ok. Eu tô dizendo pra você não errar nesse sentido, é que ele vai afetar a gente. Não afeta a gente. Eu acho. Ele tá ensinando. É porque assim... Não vai afetar na batalha. Ele tá dizendo que o quê? Que não muda nada. Eu entendi. Eu entendi. Só que assim, o Rock... Não muda nada. Eu não falei que não muda nada, não. Deixa eu no caso. A estratégia dele não tá errada em termos de ah, vou deixar ele avançar, vamos ganhar tempo, o cara tacar por trás. Ok. Eu só atentei sobre a questão o cavalo não é desabilitado por isso. Eles não vão perder os cavalos, é isso. Por isso. Tudo bem. Por isso que você falou. Mas aí vem uma pergunta, Rock. A gente tendo um muro, a gente não tendo um fiqueiro, a gente consegue atacar pelo muro? Não entendi. Por exemplo, vamos dizer que eu vou deixar esse muro fechado. Os caras vão vir em quarente pra bater no portão. Ah, não. O arco é pra tua tropa atacar a longa distância. E não tem a ver combater com pontaria ou bater... Tipo assim, arremesso. Na distância corpo a corpo, na distância de uma tropa estar na frente de outra tropa, não importa se o cara tá atacando a distância ou atacando perto, entendeu? Então a galera que tá ali em cima atacando pedra, atacando azagaia, jogando faca... Nossa. A data que tá tentando subir... Na visão de tropa, é como se fosse golpe contra o corpo. Entendeu? Então sim, eles batem. O arco é pra você bater é tipo... Na outra área. Exatamente. Isso aí. Isso aí. Entendi. Meio que não importa nesse sentido. Isso aí eu não sabia também não. O que o muro faz é dar bônus de... Eu acho que não tem nada a ver. O que o muro faz, de fato, é dar bônus de defesa de combate pra quem tá lá em cima. É isso. Pode dar bônus... Não, defesa de combate é da esquiva. É... Impede o movimento no sentido que a tropa que tá atrás do muro não vai ser atacada. O cara não pode andar. Enquanto ele não quebrar o portão, não pode passar. Aquele quadrado interrompe o movimento, entendeu? Mas bater em quem está na muralha é possível dos dois lados. Só que a pessoa que tá embaixo tem debuff e a pessoa que tá em cima tem buff. É isso. Não, entendi. Não acho justo. Entendi. A muralha não impede o ataque e tal. Só de puff, né? Atrapalha. Tá. Então deixa eu fazer uma pergunta válida. Já que eu já subi na muralha aqui... Ah, além da defesa de combate, tem a questão do high ground, tá? High ground importa. E como vocês têm altura ali e tal, a tropa de vocês que é dada e a deles perde. Então também isso importa. Tá, mas deixa eu te perguntar. Como aqui a gente tem high ground? Beleza. A gente consegue ver toda a movimentação daqui, correto? Sim, mas isso aí, essa movimentação distante que você tá botando é área de estratégia. A área de estratégia agora, sim, você vê tudo. Você vai ver se vai ter uma batalha no outro lado. Sim. Quando eu começo a batalha na área de batalha... Eu jogo primeiro, né? Aí eu ignoro o resto do mundo e eu foco só naquela batalha, entendeu? Entendi. Ô, Ed, como a gente entra... No momento, vocês estão em momento de estratégia, não de batalha. Entendi. A gente tem dois grupos de exército, na verdade, três lá. Se a gente trouxer um, só um básico, que o diólogo aí você trouxe, o explorador tá fazendo um navio, o de guarnição também serve pra batalha e muralha? Ou é só cerco mesmo? Não entendi. A guarnição serve pra batalha. Tudo serve pra batalha. Não, não, eu sei. Mas muralha. Batalha e muralha. Algum dos dois tem vantagem? Não é um cerco. É... Ah, tá. Ou se tem alguma vantagem em termos de estar na muralha. Tá, vamos lá. Tropas de guarnição custa menos, custa um a menos, quando elas estão fortificadas. Pra você dar ordem pra elas. Então, pra você dar ordem pra essas tropas veteranas aí que você tem, que normalmente seria custo dois, vai ser custo um pra elas. Por quê? Porque elas são de guarnição caso elas estejam na muralha. Entendeu? Entendi. Elas na muralha, elas custam menos pra ser comandadas porque elas são guarnição. Entendi. Ed, o que você acha? Com a chegada das tropas, a gente bota 400 no muro e você vem com 100 por aqui. Corrigiu a coisa, Corjero. Eu ainda vou estar no combate. Tem outro detalhe, foi mal. Ela seria custo dois se ela fosse militar. Civil tem um custo a mais. Então, elas são custo três. E dentro da muralha, elas são custo dois. Foi mal, porque elas são civis. Esqueci desse detalhe. O militar veterano custo dois, o civil veterano custa três. Pra dar ordem. Tá. Mas aí, quando na muralha, ela custa dois. Elite custa um, militar de elite custa um. Não existe custo menor que um, tá? Não tem como você reduzir o custo de diminuição. Lembrando, Ed. Lembrando, Ed. Você lutando com uma militar que é veterano, ela é de elite porque tem um grupo de elite. Tá. E aí, o que eu imaginei? Esses 400 vão ficar guerreando ali. Se quiser, a gente até abaixa. Bota 300 e vai 200 contigo. E eu vou comandando a galera da onde eu tô. Mas você quer dividir duas áreas de guerra? Eu pensei em fazer um combate só, cara. Já que dentro não vai fazer efeito. A batalha, gente. A batalha acaba quando vocês quiserem. No meio da batalha. Você pode botar toda a batalha. Vai ter que começar o primeiro combate. Eu vou botar todos os meus zonas pra lutar. Beleza. O primeiro que morreu ou porque tu acha que não tá lendo bom, cancela a batalha. Para a batalha. Eu vou desistir e vou recuar pra dentro. Eles vão dominar aquela área. Aí vai acontecer. Então, a galera que tá na batalha, eles não morrem instantaneamente. Eles recuam. Entendeu? Entendi. Então, você pode levar... Você não precisa botar dois pra que tenha dois atrás. Oi? E como é que eu elimino os caras? Se a porrada deles for forte o suficiente pra não dar pra recuar. Ô, Roque. Esse muro aqui dá pra andar no muro? No teu... Em outras palavras. Eu vou refalar a mesma coisa em outras palavras. No seu turno, durante a batalha, você pode ter a opção de mandar recuar. Você entrega essa batalha, perde ela e vai pra mais pra dentro e vai acontecer outra batalha no nível mais acima. Entendeu? Mas nesse recuadro, provavelmente, eu vou ter que jogar um dado pra ver quantos vão morrer ali. É, vai acontecer... Não, se você... Uma tropa só apoiou, as outras não apanharam, a consequência da batalha vai considerar isso, tá? Isso. Entendi. Agora, se todas apanharam, todas tomaram uma surra e você recuar, sim, vai ser muito pior. Entendi. Você pode botar... Pode botar as quatro, mas se só uma apanhar, as outras três só vão... estão de boa quando recuarem, entendeu? Entendi. Tá. Então tá certo. E aí, Cogiro? Sabe de posse dessa informação? É... Cara, a gente tem que... Vai ter 500. Esse muro aqui dá pra andar, Rock? No muro ou não? Sim, sim. Embora seja um muro básico, né? Não é um muro muito... É um muro de quatro metros ali e tal. Dá pra... A tropa, ela ocupa... Lembra que eu botei aqueles quadrados ali de exemplo? Esses quadrados que eu fiz aqui, ou... Você não tava, Ed? É um exemplo, tá? Não necessariamente vai ser assim. Eu vou fazer algo mais ou menos assim, como se fosse um xadrez. Cada quadrado desse, uma tropa ocupa. E como não tem arqueiro, você só bate no quadrado adjacente. Tá. Então a tropa que tá aqui dentro não apanha e não bate. Entendi. Porque se ele fosse arqueiro, eu poderia ir, entendeu? Então no máximo aí a gente consegue colocar três tropas em cima da... Não, é... Eu falei, hipotético, né? Porque quando ele rolar teste de estratégia, o grau de sucesso determina quantas tropas ele pode botar. Beleza. Então, isso aí é só uma explicação, um tutorial. Eu tava no pão mesmo. É, eu... Porque assim, o meu maior receio é eles se moverem e tentarem cercar a gente. Como a gente não vai ter ninguém dentro do castelo... Como eu falei, na área de estratégia você enxerga. Antes da batalha começar, você sabe se ele vai mandar uma batalha... Porque ele que é atacante, né? Você sabe se ele vai atacar só no portão ou se ele vai atacar no portão e em outro lugar. Você sabe. Antes de decidir. Entendeu? Entendi. Então vamos lá. Então a ideia, a princípio, é você mandar tudo nos muros e não ceder nada. A princípio. Isso. A princípio, sim. E só esses 400 homens? Você não vai buchar mais gente? Não vai convocar mais tropas? A gente enviou grupo pra poder voltar. Confirma. Não entendi. Volta a galera, volta a irmã do Ed, volta pessoas importantes que é a sacerdotisa que a gente não quer que aconteça nada com ela. Vocês vão mandar um navio sem tropa pra levar ele. Eu acho melhor deixar a sacerdotisa aqui. A sacerdotisa é importante pra população. Tudo bem. Mas tua irmã é importante pra população aqui? Não. O navio é importante caso vocês queiram fugir. Mas o navio também serve pra trazer tropa. Sim. Porque se ele vai dar esse tempo de 12 horas, a gente consegue ir e voltar. Então vai um navio com uma tripulação mínima e tua irmã só. Isso, pra trazer mais tropa. Barbosa. Isso. Barbosa 1. Show. Vai e traz mais 100. Traz mais uma tropa. Ah, é... Não é trazer todo mundo, é só trazer uma tropa mesmo. Lógico, pô. Vai deixar desprotegido o bagulho lá? Tem 300 homens lá. Não, eu já quero que a ordem fique... Vai trazer quem de lá, vai trazer essa guarnição com o militar? É, né? É, é. Acho que é. Ele tá equipado, né? Fica três tropas equipadas. Fica bom. É, pode ser. Tá, então vai o navio lá pra buscar uma tropa. Tá, é claro que vai... Tua irmã vai fazer... Tua irmã, tua esposa vai fazer cena ou cogeiro. Porque ela não quer te deixar pra trás, não. Batalha. Ela quer estar do teu lado. Ela quer ver a batalha. Ela quer estar contigo. Ela quer te dar apoio. Se você tiver ferido, ela quer cuidar de você. E ela não vai resistir ali interpretativamente. Não necessariamente eu tô pedindo uma cena. A menos que você queira fazer algo mais específico. Mas ela vai... Ela vai ser chata, ela vai querer ficar. Ela vai ser chata, mas eu saio da intriga e falo, Barbosa, leva lá, lá, lá. Acabou. Não tem intriga. Entendi. Ela vai estourar, vai reclamar e vai encher meus colhões depois. Tá. Então, ela foi, contra a vontade dela, no navio ali, com alguns homens. E, como você falou, a cidade é muito perto. Eles poderiam ter feito esse trajeto no mesmo dia ali, enquanto eles estão preparando o ataque. E vocês torceram qual tropa? E o Barbosa? Uma guarnição só. Uma guarnição... Militar, guarnição. Só a guarnição militar. Aquela treinada ali, né? Isso, treinada. Só pra ter cedo. É, a gente tem duas tropas lá. Uma de elite, guardando, e mais uma normal. E os de cerco veterano. Isso. Show, show. Tá, vocês pegam esse reforço, vocês não estão cercados, dá pra fazer isso, sem problema algum. E vai vir um ataque no outro dia, cedo ali, eles vêm pela manhã. É, quando o sol aparece, eles vêm. E eles vão indo ali, todos marchando pro portão principal. é... Pode... Começa a rolar até a estratégia, eu digo. Como é uma parada ali muito básica, você tá com a proteção e... Ah, eu não rolei o clima. O clima pode ser relevante. Pegasse o meu prato aqui, mas tô... Tá bom. É. Tá. Não é ruim pra ser prejudicial, mas é um clima, né, menos da metade. Cara, estaria... Teria esfriado. Esfriado bastante, assim. Amanhã tá gelada ali, vocês tão soltando aquela fumaça ali de calefação na tua boca ali, do frio. E, inclusive, cara, é... Embora, né, não tenha um... É... Não tenha um... Aí seja uma região que no inverno e tudo mais esfria bastante, costuma nevar, não... É... Não tá ao... Não tá ao ponto ali de... É... Não tá ao ponto de cair neve ali, de formar nem sequer um montinho de neve. Mas você já vem ali caindo aquela chuva gelada, fraca, que não tá muito impedindo a visibilidade, mas ela tá ali meio que incomodando ele só no frio mesmo. E com... E como é meio dublado de manhã aquela acerração e tudo, né, tem aquela... Aquela pequena bruma que sobe assim nos campos, sabe? Que... É... Que não vai, obviamente, ocultar a cavalaria deles. Não é esse tipo de... Não é um nevoeiro, né? Nada do tipo. Mas é aquela manhã fria onde tem muitas cutículas ali de água ali nos campos. E quando... Inclusive, quando o exército vem marchando, você vai ouvindo aquele som ali do chão úmido, né? Do chão ensopado. E o frio que vocês passaram antes de todo ali que teve aquela chuvinha ali que ainda não cessou. Aquele chuvisco só. Quando eles vão marchando ali todos pro portão principal, deixa eu ver a estratégia deles primeiro, porque eles são atacantes, né? Teste de guerra com estratégia. Eu tenho que rolar também? Não. Seria pra você, cara, desafiador só. E pra ele eu vou botar formidável. Você já me deu voz pra eu não rolar a tua? Só pra saber? Obrigado. Não lembrei, não. Falha. Ele vem apenas com uma tropa ali pra batalha. O restante tá mais na retaguarda. Vai ter dado um bosta. E você também, cara. Você só tá com uma tropa no portão ali no momento que ele ataca. A batalha ali... E assim, não tô falando que tá acontecendo duas batalhas. Não tô falando que ele mandou as tropas pra outro lugar. Eu tô falando que pelo como vocês se organizaram mal ali, tanto você quanto ele, caralho, tu deu mais azar que ele, cara. Tu tem dado melhor que ele. Sim. Mas aí, por um ponto de comando, eu não consigo fazer nada. Só perguntando. Tu pode usar destino e é isso. É a estratégia, pelo que tá dizendo passo a passo, é basicamente como vocês se prepararam antes da batalha. E... e é o ponto que vocês cada um vai botar só uma tropa nessa cena. Entendeu? Ah, tudo bem. Foda-se. Não, uma tropa foi foda-se. Cinco dados, tirou oito. E ele tirou onze. Embora o dado dele também seja ruim, cara, foi muitas horas dos lados. Vai ver que a luta vai ser difícil, vai ver bastante coquinha. Beleza, aí a tropa do Arit, tá ligado? As outras estão mais atrás ali. Imagina que o erro da estratégia deles foi, sei lá, talvez eles estejam na dúvida se vocês têm arqueiro ou não. E eles mantiveram uma distância muito grande ali com o resistente da tropa. E a tropa do Arit que foi na frente, ela acabou tomando uma distância muito grande do resistente da tropa deles. De maneira que eles não estão ali, não tem... Eles não têm muita proteção, eles não têm retaguarda. Mas eles estão vindo ali bravamente, orrando ali, gritando. Tem um cara com um tambor de guerra. E outros ali estão carregando o Arit. Mas assim, são cem homens, não tem cem carregando o Arit. Imagina que tem uns doze carregando o Arit. O resto ele está na contenção ali com o escudo protegendo os caras. E vão direto atacar o portão. A Arit já defendeu o portão, né? Mas, espera aí. Então minhas tropas estão desorganizadas, né? Qual tropa você botou? Só tem direito a botar uma. Bota a minha aí. Bota a dele. A dele é a... Você é combateu de elite? A veterana... Não, é a veterana que já vira de elite, filho. A de cerco ou a guarnição? Pode ser a de cerco. Pode ser a de cerco. A veterana de cerco, tá. É, a luta é mesmo a merda. A ideologia não tem luta? Que porra é essa? Eles são civis. Agora, é, a luta deles é doide. Que merda, hein? Eles são mais para tancar, cara. Eles são mais para tancar. Na verdade, eles são bons para esse momento agora. É? É, porque, olha só, eles têm vigor 3, eles têm vontade alta, caso algum... Mas a que eu tô botando é vigor 5 e ela vai bater como se fosse uma de elite. Não é melhor? Não, tudo bem. É só uma pergunta sincera. É porque o outro tem mais armadura do que a de cerco. Embora ela tenha menos vigor, é aquilo que eu falei, você pode... Não tá nem aí, mano. Como é que tá um bravo de cerco? Tá sim? Tá não. Tá sim, tá sim. Tá lá em conflitos, Ed. É a segunda linha. O Ed tá sim, ela tá no... Militar, cerco, cerco. E ela tem mais vida, Rock, e mais defesa. Essa tropa não tá aí, mano. Essa tropa não tá aí, vocês estão errados. Pela anotação... Pela anotação... Pois, anotaram errado. Eu acabei de ouvir a sessão, essa tropa não tá comigo, porque essa tropa ficou lá. Tá, que ficou. Porque ela é a tropa que pode, que defende o muro com arma de cerco. Inclusive, a gente ficou discutindo aqui que não podia criar arma de cerco aqui, não ia criar arma de cerco aqui no muro. Não vale a pena criar ela. Porque a tropa não tava aqui. Eles estão errados, cara. Completamente errado. Sendo assim... Calma aí. Mas a tropa de... A tropa de edificação... Não, mas ele pode ter trago agora também, né? O Cojo já tava contando com ela. Não, não. Querem trazer ela? Não, não, não. Eu achei que era outra parada de cerco. Qual tropa quer botar, já que eu vou no movimento? Além de pegar aquela ali, tu quer pegar qual? Deixa eu trocar, se tem problema. São sete, né? Que tem... Quer pegar aquela de apoio, de elite ali, quer pegar aquela militar verde. Pegar militar verde, mano. Militar verde, porque a exploradora, a gente falou que ia deixar lá também. Eu recomendo que você coloque pelo menos uma tropa de apoio no teu exército pra poder ganhar um bônus na sobrevivência da tropa. Mas já tem tropa de... Tem duas tropas de apoio no nosso exército. Não, tem lá nessa guerra. Não tem nessa guerra. Não, o Cogiro não tem ponto, não, cara. O Cogiro tirou um dado mérito, só botou uma tropa. Fudeu. Cara, eu estou vendo aqui que na casa de vocês existe uma tropa de apoio. Tudo bem, calma, calma. Mas a tropa de apoio já vindo. Ele só vai estar lá fazendo os negócios, porque a lei de velho. Mas tem duas tropas de apoio aqui, cara. Não tem apoio aí. Não tem, tem civil. Civil não é apoio, apoio não é civil. Treinamento de apoio vai ajudar vocês muito no teste de sobrevivência da tropa, que vai dar mais um. Como vocês estão tirando testes ruins... Ele não está falando de comida. Comida é só civil, você está certo. Apoio é a galera de cura. Isso. Como vocês estão tirando testes ruins de tropas, é importante as suas tropas sobreviverem ao conflito. Tá bom. É melhor trazer o apoio aí. Bota essa recomendação aí. Tá. Trouxe a do apoio, trocou. O apoio nem precisa lutar, ele só precisa estar lá, tá ligado? Então, o verde não está aí. Quem está aí é o de apoio. Eu vou consertar aqui. Tá. Onde você está botando esse negócio aqui que está em conflito que eu não estou... Na planilha de casas, na aba conflito. Você está com o link novo da planilha ou está com o link antigo? Novo. Casas Got 2024, né? Tá aqui, pronto. Tá cheio. Tá. Beleza. E agora? Falei que eu não ia deixar de roubar, cojeira. Obrigado. Vou tirar só de cerco aqui. Pronto. São essas quatro... Não, tinha uma quinta tropa. Não, tinha uma quinta. A verde não. Lá são sete, porra. Bota aquela militar guarnição. Era a militar guarnição, cara. Que é a que ele falou que ia mandar comigo. A primeira aí, ó. Ela tem uma armadura pesada. Verdade. A primeira. A estratégia da gente é exatamente trazer os três caras que estavam com armadura. É, a primeira, a segunda e a quinta são as melhores para poderem estarem aí. São as que têm armadura mais pesada. E a de apoio para poder completar cinco tropas. Corrigido, eu acho. Show. Não, aí tem três... Tá, deu uma errosinha ali no final, ó. Eu não sei. Isso aí foi coisa que ele estava mexendo agora. Eu acho que eu devo ter feito alguma cagada. Tá. Pronto. Corrigido. É, só selecionar essa primeira parte. Beleza. E, Ed, a gente ter mandado uma tropa e os caras ter mandado uma tropa só, a gente ainda não está de vantagem. A gente ainda está no lucro. Não. É um exército contra um exército. É você contra um exército merda para você matar, entendeu? Tá, não estou achando ruim, não. Só achei que isso é melhor. É, não. Os dados foram bem cagados. Podia ser bem melhor. Sendo uma tropa com uma tropa, eu nem vou me preocupar muito com esse xadrez aí, né, porque, foda-se, né, só uma tropa, uma tropa. Com um exército. Isso. Mas a tropa, e você, né, se você não tiver, vai ser ótimo, mas a gente pode comandar. Uma tropa. E não, e eu? Eu sempre estou. Você vai estar junto com a tropa no portão? Sim. Tá, beleza. Visão além da alface. Porque isso significa que na arena, ali na batalha, tá, quando eu fizer o micro, você vai estar presente. É só para deixar claro. Tá bom. só para estar em cima de um muro, protegido pelo meu escudo. Nossa, cara, vou me atacar. E aí, a única coisa que eu ia te perguntar, por quê? Num passo a passo, eu só consegui mover uma tropa. Isso quer dizer que as outras ficam desorganizadas? É isso? Não, elas já não estão presentes na batalha. Elas estão em retaguarda, ali. Elas não estão na batalha. Se estivessem acontecendo outras batalhas em outros lugares, você agora... Quando é que ele pode tentar colocar mais, na próxima batalha? Que vai ser ou mais à frente ou mais atrás ou no mesmo lugar, depende do resultado dessa. É porque ter mais um ponto de comando não serve para nada nesse momento. Se vocês perderem... Nem um esperador serve para porra nenhuma nesse momento. Se vocês recuarem... Se vocês perderem ou recuarem, a próxima batalha vai ser dentro da cidade. Ou no castelo, se vocês recuarem para caralho. Se vocês ganharem, a próxima batalha pode continuar sendo no portão. Entendeu? A gente vai matar os caras aí. Ou vocês avançam, mas é com vocês mesmo. Vai, vai. Bora, bora, bora. Tá. Já que eu só vou me preocupar com o micro, eu vou fazer o seguinte. Eu vou botar aqui o... Não vai bater uma tropa. Vai, mas eu não vou me preocupar em organizar elas no tabuleiro, já que... Ah, entendi. É só uma tropa e uma tropa, entendeu? É, mas eu tenho que fazer o ataque lá, comandar lá do... Vai, vai. Conta tudo isso. Eu estou botando aqui oito creeps aqui para fazer o micro, tá? Eu estou botando o próprio herói ali, né? Que vai estar lá, o duque. E vai estar também, cara. Você vai reconhecer o... Ah, o herói já é o duque? Ô moleza. É. E aí... Vem com as ariates? É. Mas você vai ver ele junto... Quer dizer, rola o teste aí, você está em high ground, mas faz um teste... É... Rotineiro aí. Não. Desafiador. De percepção com notar. Pra quem? Morada é básica? Pra você mesmo. Ah, já estava rolando. pede. Lembra que não passa a passo ainda tem meu motivar, hein? Decepção com notar? Notar, é. Desafiador só. Sei que você vai passar, mas... Vou passar. Se bem que olha o que o Kogiro fez, né? Eu tenho três percepções, cara. Como é que você está achando? Então vai, pô. Desafiador. Eu quero rolar, eu quero rolar, porra. 50% de chance você tinha. É muito difícil passar. Deixa eu rolar, deixa eu rolar. Pode rolar, pode rolar. Desafiador? É. Então nada mais, vai aqui. Vai aqui. Aê, um resultado acima de quatro. Porra, dá. Assim você deixa editados com... Tá, o... Ed, você reconhece que tem um cavaleiro ali junto com ele, ele não está de bobeira, tem um cavaleiro junto. Mesmo com falha, tá? Você só não reconhece quem ele é. Tá? Tá. Mas você lembra, Cogiro, porque ele estava aí antes. É o filho, cara. Tu lembra que é o Mãos Pesadas. Mãos Pesadas. É o cara que... Eita, esse cara é doideiro na porrada, viu? E tem uma galera aqui com a Riot e eles vão começar a porrada. Começa com a... Deixa eu ver se eu estou esquecendo alguma coisa do passo a passo, mas agora é a iniciativa de batalha, né? Ah, não. Desculpa. O que vai desmotivar? Motivar, filho. Verdade. Tonight, we die in hell, motherfucker. Vamos lá. Os dois têm a mesma quantidade de herói. Os dois têm a mesma quantidade de tropa. Então, é só o teste mesmo contra teste sem nenhum buff. Porque é meio que... Entre aspas, de igual pra igual. Por quê? Por quê? Porque... Não, 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 não. Eu tenho qualidade. Ah, tu tem teu escudo. Eu tenho um inspirador. Diminui um no custo das ordens. E tu tem teu escudo, né? Peraí, eu tenho... Eu estou procurando, por favor. Peraí. O inspirador não afeta esse primeiro teste. Não. O inspirador não é pra isso, não, cara. O inspirador é pra outra coisa. Por que o meu escudo está sem... Qualidade nenhuma? Ele está falando que é aço valideriano. Por que eu botou essa porra? Caralho, eu tinha botado essa merda. Ô, Roque, tua ficha está apagando a escudo daqui, hein? Apagando? É, porra. O meu escudo não está mais dizendo que ele faz mais nada? Eu... É errado. Eu passo teu escudo aqui de novo pra tu, cara. Sem problema. Eu vou fazer o teste de status com a reputação dele aqui, cara. Como a tropa dele está inteira, é um teste desafiador só. Porque a tropa dele está motivada pra caralho. E escogia. A galera chegou ali, cara. Excitada. É, cara. E aí, coelho? Extraordinário. Eu recomendo, Ed, que você gaste um ponto de destino e empanha menos um D no teste dele. Sinceramente, vai gastar destino pra ele? Não pena nada. De quatro pra três graus? Não pena nada. De quatro pra três. Com o girar tirar um grau, vamos tomar de novo. Cara, isso vai reduzir a quantidade de vida da tropa. É só... É como se você estivesse dando a tropa com o destino, pô. O teu escudo, coelho, vou te mandar agora pra evitê-lo. Esse teste aí é de status com a reputação? Tá certo. Ô, coelho, eu me esqueci. Você tem... O teu escudo conta como se você tivesse uma tropa a mais. Por causa do defesa do teu escudo. Então, tu tem mais um nesse teste. E eles têm menos um. Deixa eu ver se afeta pra tu. Ele gosta de me roubar. Você fez um item mágico que dá mais um no teste. É, eu não abajo, né? Eu não tenho nada. Mas é o quê? É, aço negro, né? Pelo menos. Mas você que negociou isso aí, mano. Se tá ruim, é o que você negociou mal. Eu negociei nada, Ed. Eu só aceitei. Eu só fui. Só falei, vá lá. Ficaram quatro horas debatendo sobre o meu escudo. Eu falei, aham, aham. É isso aí. Nunca joguei de geral. Só, aham, se embora. Relaxa, vai dar tudo certo. São só alguns dados. 26 do cara aí. Você é o meu herói, porra. Você vai desdolar a cabeça. Eu acho que eu mato ele mesmo, mas é o meu resto. Então, aí você ganha destino. Se tu matar ele aí mesmo, acabou. Que é a luta. Nada, acabou nada. Os outros vão querer continuar lutando. A gente come com eles também. Tu matou o herói, filho. Morreu, troca. Só não deixa eles matarem eu primeiro, tá? Tá. Isso é relevante. Joga até status com reputação, cara. Isso ficou giro. Nós vamos continuar voando. Vai, vai. Porque isso daí eu não sou ruim pra caralho. Clé, de chocolate, fácil, né? É. Fácil é qual? Dois graus. Tu ganha mais um nesse teste? É isso que tá dizendo aí. Eu só botei. Eu posso auxiliar ele, Roque, no teste de status com reputação? Como se eu tivesse feito um curso ali e tal, de alguma forma? É, pelo que tá dizendo aqui, um faz, né? Ele fez também. Tanto comandantes quanto heróis podem causar dano na moral, intriga e cabida. Você também pode. Mesmo herói pode fazer isso. Pode. Mas pode auxiliar, né? Pode auxiliar. Desafiador. É pá, é dois graus. Deu dois graus. Você tem quantos status? Tem três. Então deu mais um pra ele. Não mudou. Não mudou. Mais dois. É, não mudou não. Vai pra três graus. Não, mais dois. Ele tem três status, cara. Isso. Ele dá um por grau. Ele teve dois graus, mais dois. Mais dois no onze, vai pra treze, que faz com que seja três graus o sucesso. Tá certo, três graus. É, mas tu não cansa de roubar a gente, não. Te manda, bicho. Então essas tropas ganharam mais seis de vida. Bota mais seis de vida. Aí, no final, no final não foi tão ruim, não, Kogi. Não. Acabou tirou um 26. Nós tiramos um grau dele ali, ele ia continuar com quatro graus de sucesso. Falando que o escudo é a pimpô. Esse escudo do Kogi é uma carniça. Kogi faz só isso, não faz mais nada, não. Não, cara, porque assim, tem que entender. Quando tem tropas... Ah, vai demorar muito pra explicar. Mas, enfim. Tem tropas iguais, é pouca diferença. Quando faz diferença é quando é muito número, eu pouco número, entendeu? Tá, beleza. E aí? Quem começa, eles ou a gente? Tá, tudo isso foi só pra decidir a moral, como a galera chega, como ele chega, quantos estão e como é que vai estar organizado. Você tem o teu esquadrão de elite, cara. Então, os creeps que vão estar aí não são creep da tropa, são creep do esquadrão. Pit Monster. É, um, dois, três, quatro, cinco, seis, um, dois, três, cinco, seis, sete, oito. Pronto. Vocês, o... Não, vou fazer tropa primeiro. Aí eu narro a cena pro micro. Iniciativa é status... Guerra com coordenar, Kogi. Pode rolar aí. Iniciativa é guerra com coordenar. Aí eu boto que é automático? É, iniciativa. Puta, que... Não. Pariu. Eu errei, tenho uma dificuldade sim, mas tudo bem, não importa, deu nove. Vou fazer aqui o do cara. Não, pô, foi não, deixa ele jogar de novo aí. Eu acho que eu tenho que jogar de novo. Caralho. Tem que pegar e soprar uns dados aí, Cogê. Pera aí. Não, pera aí, eu vou pegar os dados aqui, pera aí, rapidão. Pega, pega os dados físicos e sopra eles, cara. Isso te espanta a sorte. É, a gente crê que quando abre muita ficha, sabe como é que acontece, que o RP já é uma merda, né? Eu vou fechar tudo aqui e vou abrir de novo. Pronto. E eu lembrei de uma regra, tem que trocar o enter. É o enter que tá errado. Cada um tem sua irmã de diga, né, cara? É. Essa do enter eu vou deixar anotada, cara. Eu assoprei já os dados, tá, Dota? Eu nunca fiz isso, mas aí eu fiz só pra... É, cara, vai dar certo. O Diogo, ele fala que ele, quando ele joga no RRPG, ele tem mais sorte. No Firecast, ele tem azar. Aí ele toca de aplicativo. Gira aqui, gira aqui, amigo. Hoje tá a mão do satanás, viu? É qual tropa que vocês vão lutar primeiro? Ah, o ratão é desanimado aqui. É essa tropa que tem ciclo de vigor, cara. Aquele que não é do... Ah, não. É verdade. Acabou que não decidiu. É treinado. É porque era de cerco, mas depois trocou. A gente decidiu a tropa. Decidiu qual que você... Essa é a guarnição aí. A guarnição? É. É porque com o Ed vira a Elite. Não, a guarnição... Esse cálculo dele não. Como é esse cálculo dele aí? Que vira Elite quando eu tô na... Eu também não. Ele é uma guarnição treinada, cara. Você sempre fala quando o Ed tá, ele tem um grupo de Elite com ele. Mas é no micro, cara. No micro. No micro. No macro ele é treinado ainda. Muda nada. Entendeu? No macro não muda nada. No macro faz só botar o dado do herói. Isso aí. Que fudia. Não, bota a boca. Tá na hora de você escolher, mano. Não, mas o que ele falou também não tá errado não, Cogê. O Ed, ele não tá errado não. Não, ele vai... Realmente os creeps não vão ser aqueles creeps merdas. Mas o... Mas a tropa não melhorou não. Eu te sugiro colocar... Talvez... Ah não. A civil de guarnição e ideologia. Foi o que eu falei. Por quê? Por quê? Porque ela resiste mais, é isso? Ela tem 4 de vigor, tem 4 de VA e ainda pode upar depois dessa batalha. E ela vai... Tá, então pode ser, porque ela vai ganhar mais 5 do muro, não é isso? Mais 5 de VA do muro. Ela ganha defesa de combate do muro e esse muro dá 2 de defesa de combate. Gente, tá errado aquilo ali. Ali tá guerrilha, ali não é guerrilha, é guarnição, né? Ou é guerrilha mesmo? Ali é guarnição. É você que tá lá, é errado. É que tava escrito guerrilha. Tem 4 de percepção, 3 de sobrevivência, 4 de voa e 3 de uma. Então, tinha alguma coisa escrito guerrilha ali? Tinha. Não, tinha. Eu troquei. Ah, tá. É isso que eu tô falando. Porque ele tava com furtividade, pô. Foi por isso que eu percebi. Dota, você tá falando que dá 1 de defesa? Mas não. Muralha dá 5 e Vila Pequena dá mais 1. Muralha básica dá mais 2 de defesa de 4. Só tem muralha escrito nessa porra desses terrenos aqui. Do lado direito tem lá defesas. Aí eu adicionei lá muralha básica. Aí tá vendo que já traz essa descrição? Ah, eu tava no NPC do negócio. Tá, tá bom. Tá. Voltando ao jogo. Pegou a iniciativa 9. Eu tenho que rolar do cara. Um. Tributo, coordenar. Deixa eu dizer como é essa. De bater. É a vida. Vamos lá. O coordenar campo de batalha é teste desafiador. Teste desafiador. Ele tirou 15. Ele tirou 2. 2 graus do céu. Senão, quer dizer que ele pode dar até 2B. Tá. Ele vai dar... Só nessa iniciativa ele ganhou 2B? Não, não. É no micro. No macro não muda nada não. Ah, pá, pá. Agora o tropa batendo em tropa. A tropa dele. Infantaria. Agora que eu reparei. Vocês estão botando agora 2 robôs pra gravar? É, ele tem um robô especial pago agora. Um deles tava caindo. Agora tem um de backup, pô. Entendi. Tá, vamos lá. Infantaria Carlaris. Os Dragões Selvagens. Combate. Eles vão bater no muro. Eles estão com a Riot. Eles ganham 2 de dano. Né? A dificuldade no muro básico é desafiador? Ou é formidável? Resistência 9. 9, né? Dificuldade 9. Lembra que tem high ground. Tem caralho a 4 aí. Não, não. Eles não vão bater na sua tropa. Eles vão bater no portão. Eles querem abrir o portão pra brigar com vocês sem essa desvantagem. Entendeu? Mas aí eles botam todo mundo que tá no combate. Se a tropinha é mais embaixo, né? Ah, sim. Eu vou avançar ali. Desafiador. Mateu. Fazer a rolagem. Eles vão bater com um dado a mais porque tem herói. A gente não defende o portão. Herói de luta. Pra bater é um teste de atletismo. Obrigado. Pra bater é um teste de atletismo? É. Por isso que ele dá 2 no atletismo, cara. Não, é 2 no dano? É 2 no dano. É 2 no dano, cara. Que aumenta. Não, não inventa a regra não, Pac. Eu ouvi o Dota. O Dota entende mais o sistema que você. Bora. Eu não tô na frente da praia agora. É 2 de dano. Comenta. O ataque é normal. Quando você quebra um objeto, é um ataque normal o que você faz. Só que no caso, quem tem a RIT ganha 2 de dano. Pra esse ataque. Hum. Tá certo. A regra que eu tô usando é o sistema de quebrar objetos, tá, gente? Não é nem sistema de guerra isso. Não, é isso mesmo que o Rápio falou. E é desafiador ou formidável? 9. Desafiador. Pra fazer a rolagem aqui. Vou mostrar mesmo. A gente vai bater com 5 dados, tá? E? Correto. 12 de dano que quebra o portão no primeiro turno. Aí, Cogine. E aí? Aliás, só pra deixar claro, né? Se eles tivessem tirado 2 graus de sucesso, ou seja, se eles tivessem tirado 18 ou menos, eles teriam dado 8 de dano que não quebrariam no primeiro turno. Mas eles tiveram sorte de tirar exatamente 19. Eu ainda acho que vocês têm muito ponto de destino aí e vocês não estão usando. Usa o ponto de destino pra não quebrar, cara. É, dá pra usar o time. Dá pra usar o time. Dá pra usar o time. Usa o time, cara. Usa aí, usa aí, usa aí. Uma vez que você usa, você tira um D da rolagem do cara, entendeu? Sim, rola um D6 aí. Rola um D6 aí. Ah, não. Desculpa. Eu tiro o último dado. Então... Peraí, peraí. Tem que fazer o cálculo pra ver se vale a pena, porra. Se tirar 1, vale a pena. Se tirar 1, vale a pena. Mas tirou 6, cara. Se tirando 6 ali... Se tirando 6, então... Vai tirar 2 graus? 2 graus? Vai pra 3. É verdade, cara. Muito bom. Muito bem usado esse destino. Mas aí ele vai dar quanto de dano? É... 3. 2 graus. Aí eu tiro um ponto aqui. Eu tiro o destino ou você tira aí? Peraí, Ed. Fala você, cara. Não confia no Rock, não. Tá, Ed. Eu tiro o teu aqui e tu vai pra 3 barra 5, tá? Tá. Beleza. Então, 3 de dano no portão. O turno da tropa de vocês agora? Tá tendo os caras, né? É. Porra, os caras. A tropa de vocês é uma... Vocês pegaram a civil, né? Tem 2 dados, né? Pra botar. E eu tô coordenando. É. 3 porque tem herói. É. 2 dados. 3 por causa do herói. Então é 3 dados. Barra G. 3D. Maior que... A dificuldade pra acertar essa tropa é 8, tá? Ixi, cogeu. Não vamos errar essa tropa. E elas têm... E ela... Como ela tá de... Qual é a armadura dela? É... Coro pesado. Ela tem 3 de VR. Tá. Vai, cogeu. Faz teu nome aí. O que eu tenho que falar, caralho? Eu tô olhando aqui... Nada. Não tem que falar nada. Tu que tem que bater... Tu que tem que bater e a tropa te auxilia, caralho. Não, cara. Não, não. É tropa com tropa. É tropa com tropa. Relaxa. Tá, e as bonificações? Não tem bonificação mesmo, caralho, não? É só 3 dados? E minhas bonificações, Rock? De dano, de ataque de tropa, tu tem alguma? Porra, não tem? Pera aí. Não, tu tá usando uma tropa civil, cara. A tropa civil é merda assim mesmo. Ela tá aí pra tancar, não pra bater. Porra, meu filho. Como é que nós vamos tancar assim o... Você não é o portão. Não tanca ele mesmo, cara. O portão não tanca porra nenhuma, porra. O portão é um merda, nós vamos tancar o quê aqui em cima? É, cara. Cara, você... A tropa não dá... A tropa não dá dano na tropa deles. Não dá? Não. Minimum é um, Rock? Não, não existe mínimo. Isso aí acabou quando mudou a regra de armadura. Cortou o dano pela metade, eu tô achando que tropa nenhuma vai dar dano em tropa não, cara. O armadura de tropa é pior, então... Ah, sim. Mas aí, cara... É bom conhecer vocês, viu? Mas olha só. Pra deixar... É, vai jogar praga pra outro, porra. Mas assim, pelo que vocês estão vendo ali, vocês estão batendo na tropa deles, a tropa com tropa, a tropa de vocês realmente não tem muita chance contra a tropa deles não, tá? Eles vão bater muito tranquilo aí. E não dá pra chamar o Heistro? O Heistro não chega. Erguer o escudo, o trombetão, ele não chega o Heistro. Você pode recuar, mas agora o lance é você partir no micro, cogeiro, e matar o herói dele no micro, entendeu? Se vocês matarem o herói no micro, a chance de você não bater é realmente matar o herói no micro, porque essa batalha aí com essa tropa, vocês vão ter muita dificuldade de ganhar a tropa deles. Não vão... Ele tava mandando a gente botar essa tropa, só pra entender. Oi? Ele mandou... Por que que vocês disseram que era bom a gente colocar essa tropa? Bater muitos turnos no micro? Isso. Ela vai resistir melhor no micro, aí você pode brilhar lá batendo no cara, e depois que ela sobreviver a essa batalha, ela ganha treinamento. De combate, isso é melhor. Mas não há crítica, não. É só um questionamento válido aqui, sistemático. Vocês não pensaram na porra do portão, não? Como vocês esqueceram? Porque, assim, por mais que vocês... Tem portão e papel. O portão é de papel. Vocês pensaram numa tropa que tanca, mas o portão é de papel, não vai tancar nada. Não adianta. Não, mas quebrar o portão... Quebrar o portão não faz com que a tropa morra. Você pega esse bônus, cara. Só vai perder o bônus que o portão te dá. Então, sim. Só que o nosso... Nós temos vida, mas nós não conseguimos bater nos caras. Os caras têm muito mais dano que nós. Não, mas vocês têm um herói. Eu entendi que a estratégia de vocês o tempo todo é matar o herói deles. É. Não, tudo bem, tudo bem. É só a ideia que vocês deram foi bem ruim para... Sistematicamente, mas tudo bem. Existia um motivo para não colocar a tropa de elite em cima desse portão? É, a tropa de... Pode... Duas coisas. Primeiro, uma tropa de elite, ao ganhar a guerra, ela não vai receber treinamento. Ah, você está pensando... Você está pensando no futuro. Você não está pensando nem agora. É porque é o seguinte... Mas o futuro é importante, gente. É porque, Rogério, vocês têm várias camadas de defesa. Eu entendi, Dota. Eu entendi. Você tem várias camadas de defesa. E como vocês têm várias camadas de defesa, já cada guerra que foi lutada em uma dessas camadas, vocês vão recuar e vocês vão ficar mais fortes. Eu entendi. Ou mais fracos, porque a tropa que você luta, toma desgaste. É que é assim... Se você está lutando com a tropa de elite, a tropa de elite vai tomando desgaste o tempo todo. Vocês quiseram mostrar uma parada do sistema para a gente, mas vocês não entenderam o que a gente estava tentando fazer com o sistema, que era, tipo, acabar na primeira luta. Eu não pensei em... Com uma tropa? A tua estratégia foi embora? Tudo bem. Quando você falhou no teste estratégico. Mas se você tivesse tirado várias tropas, aí dava para você tentar acabar com a guerra. Vamos seguir. Vamos continuar. A gente tem que aprender mesmo, Congiro. O pessoal não sabe ensinar a nós, não. É, não. A gente tem que fazer na cagada do... Não, mas... É, mas isso aí é uma regra do universo, né, cara? Quanto menos empenho você bota, mais você dá para os outros. Não, na verdade, é quanto menos pitaco você ouve, mais você consegue executar. É isso que eu entendo. Mas tudo bem. Vamos lá. Tudo bem. Vocês estão tentando entender e mostrar o sistema para a gente. Vamos lá. E aí, Rock? Bem, aí acabou. O macro. Aí começa a entrar no micro agora. E no caso são os turnos do negócio. Eu não... Quando tem herói, que é o caso aí, os creeps não vão ter turno próprio. O turno dos creeps é auxiliar, é ajudar. Eles vão ajudar vocês e bufar vocês. Tá bom. Mas a questão é o interpretativo. Vocês estão em cima do portão. As tropas de vocês estão batendo ali. Vocês estão ali embaixo. Vocês até podem agora, interpretativamente, atacar de longe. Mas eu sei que a ficha de vocês não faz isso. Então, no interpretativo, vocês estão em cima do portão. Vocês acham que é uma boa estratégia? Vocês pensam? Vocês cogitam descer? Não. Porra, não. Aí é loucura. O portão não abriu. Tem que aproveitar enquanto o portão está fechado. Eles vão ter mais um turno para bater nesse portão. É assim, mas tu não falou que a gente conseguia bater neles? Eu falei de tropa com tropa. Pelo que eu tinha entendido, dava para a gente bater. Dá sim também, Roque. Você falou que tropa, tropa, corpo a corpo, macro e micro não importa. Não, não. Micro importa. Macro não importa. A gente não pode bater nos caras, os caras não podem bater na gente. Então, não tem turno micro. Não, vai ter turno micro se vocês quiserem descer para bater. Vocês não vão descer para descer no portão. Se a gente não quiser descer, não tem. Eu jogo pedra. É, pode jogar com PDF e jogar, mas qual é a tua chance? Não vai adiantar, tá? Desce para lá, cara. Cara, pode fazer, por favor. Pula para a parte onde a gente pode jogar. Tá, então eu faço mais um turno aqui. Vocês não vão descer? Ô, Ed, quanto você tem de pontaria? Zero. Quantos? Zero? Eu jogo, eu jogo. Não tem, mano. Não vou jogar pedra. Não vou gastar meu turno. Vamos sujar mesmo. Vou pegar uma pedra no chão para jogar. Não vou nem sujar mesmo. Tá certo, Ed. Eu concordo contigo. Eu acho que é uma boa ideia. Você pode pegar, dar uma abertura, falar para o Carlaris, véi, seu filho da puta, provocar o cara, fazer um x1. Ele vai escalar o muro sozinho. Ele vai escalar o muro sozinho para a viluta aí. Tá, então eu decidi não entrar. Cripe não pode jogar a porra da pedra? Só a gente. Bom, mas você está entendendo que é cripe com cripe? Nem o cripe desse aí. Nem o cripe desse aí. Sim, mas nem o cripe desse aí. Os nossos cripes são a melhor coisa dele. Nem o cripe desse aí para atacar a distância, não? Não, você não tem arqueiro. Os seus cripes não são tão ranger assim. Pode ser atacar com arco e plástico. Não é tão ranger não, cara. Pode ser um cara de... Só soltar pedra por cima do muro, Rock. É guerra medieval, Rock. Tá, mas por que vocês acham que os heróis dele, que é a única coisa que importa, vão estar expostos ali para tomar pedrada se vocês não estão? Eles também não estão. Eles vão ficar atrás, pô. Por que você falou que no range dava para acertar? Ah, eu estou nessa... Ah, vai ser... Ele enganou a gente, cara. Ele enganou a gente na regra. Ele falou uma coisa, a gente entendeu outra. Eu só volto a repetir, Rock, o que eu te falei antes de começar a sessão. General é uma merda, tá? General não serve para porra nenhuma. Um arquiqueiro agora funcionaria muito melhor do lado do Ed. Mas tudo bem. Passa aí, vamos para a parte que a gente faz ou consegue fazer alguma coisa. Dá uma segunda taca ainda. Eu estou arrependido de ter gastado meu destino para defender o muro. Também acho. Não dá para fazer nada. É um desperdício mesmo. É, você quer fazer... Não dá para fazer nada. Tá bom. Já que eles não vão se arriscar na descida, então vou voltar para o turno das tropas. Por 2P, dá para acertar um mongol? Não, não, não. Porque é o seguinte, gente. Vocês têm uma tropa. Vocês estão enfrentando uma tropa agora, não várias. Se vocês abrirem ali e forem enfrentar os caras, vocês vão estar arriscando uma tropa. Uma tropa entrar aí dentro, não várias, entendeu? Eu vou usar agora a mesma malícia que tu. Beleza, eu abri a... Eu corri e desci ali. Vou perguntar aqui uma coisa. Eu digo assim, não, nós vamos descer. Estamos ali lutando. Beleza. Para efeito de tropa não muda nada, né? Para efeito de tropa não muda nada? Não está aberto, não mudou nada, né? Isso. O micro não é macro, o macro não é micro. Você pode sim descer. Então nós vamos descer e ficar lá. Mas deixa eu não cair. A gente vai perder 5 de defesa? Não, o micro não é macro. Porque isso aí não dá coico, cara. Não serve de nada isso aí. Isso aí só serve quando está no macro. O negócio é que se destruírem o teu portão no macro e essa galera está atacando o teu portão, as próximas tropas você não vai ter opção da tropa inimiga começar do lado de fora. A tropa inimiga vai começar aí dentro. Ah, então, por isso que eu estou achando de bardo com martelo em vez de instrumento musical. Mas assim, gente, não só... E por mais que o que o Dota está falando está certo e tem sentido, na minha visão, ainda vocês podem seguir o interpretativo porque faz muito sentido interpretativo vocês não querendo descer. Assim como tem sentido interpretativo vocês querem descer. Não, isso aqui não faz nenhum. Interpretativo que não faz nenhum sentido. Então, pelo interpretativo nós temos uma decisão errada atrás da outra. Primeiro, botar uma tropa mais fraca em cima do portão sem saber que nós temos quando lutar. Nós deixamos os caras batendo no nosso portão e eu gastei ponto de destino para não quebrar um portão para não quebrar um portão para não quebrar um portão. Tem influência na tropa no macro. Se nós não lutar, se nós não lutar, se a gente pular esse turno aqui não vai servir de nada porque eles vão quebrar no próximo. É, concordo se pular o turno agora não valeu muito não. Entendeu? Então, a única opção em todas as decisões que a gente fez a pior coisa que a gente pode fazer é não descer para lutar. Por quê? Porque quando voltar para o turno de tropa é como se a gente estivesse em cima do portão ainda e os caras estivessem embaixo a gente vai ser afetado pelo dano normal, pela jogada normal de tropa. E eles ainda vão... Mas se você tivesse dado dano, se você tivesse conseguido dar dano na tropa inimiga... Mas nossa tropa é muito merda, cara. Nós temos dois dados. Nós não vamos conseguir dar dano em ninguém. Tropas em geral são merda, cara. Tá, a gente já tomou decisões ruins, mas agora não adianta. As do cara não é merda não, mano. Ele bateu cinco dados aí. E aí? E aí nós vamos... Eu vou descer e lutar, cara. Tá. Vamos descer e lutar. Só vou dar a insulina aqui para estar cedo. Já vou. Terminando. O Ed, não precisa os dois, tá? Pode ser só um. É, eu desço lá e lutar. Tá, vai você e a Escalão de Elite. Desce o portão. Lá em cima que ele é o general. E aí a nossa tropa está meio que defendendo a gente ali da muralha. Tipo como se fosse isso, interpretativo. Nós pulamos lá embaixo para os caras não quebrarem o portão. É. O que você pode mexer no micro é sempre dez pessoas, dez personagens. E como vocês são dois, você só tem o direito a mexer com oito carinhos. Eles não podem simplesmente matar nós lá embaixo não, né? Não, cara. Lembra da Batalha do Água Negra? A tropa não pode matar porque você tem uma tropa brigando com eles. Se a sua tropa morrer, sim, eles te matam no máximo. Mas como você tem uma tropa, esses dez aí são refil, tá? Morreu dois, nasce dois. É a mesma coisa do outro lado. Morreu dois, nasce dois. Lembra da Batalha do Água Negra que o Tyrion estava lutando lá embaixo e etc? É isso daí, cara. O refil só acaba quando a tropa morrer. E se a tropa morrer... É porque é de visualizar a diferença entre o Mac e o Cruz jogando Eu sei. Eu entendo. Eu estou pacientemente aqui explicando. Eu entendi agora. Mas eu acho que a abordagem de vocês deveria ter sido diferente. Está explicando para a gente que a gente descer não faria com que a gente lutasse contra a tropa. Não, não, não. Então estou tentando explicar. Você só luta contra dez crises. Lá na Batalha do Água Negra, quando estava tendo aquela batalha lá embaixo, era exatamente isso. Era uma tropa que estava guarnecida com os muros. O portão não tinha sido quebrado. Ou seja, a tua tropa controla quem entra e quem sai. Está ligado? E a galera ficava lá no portão lutando se defendendo do exército dos cérebros. Não faz muito sentido a gente lutar embaixo. Aí o seguinte... Kogiro Rice pode ir jogando aí, Kogiro foi pegar a bebida dele, foi falar com o Cotacira, mas ele não... Tá, aí o seguinte... Está vendo que eu estou organizando os creeps aqui? Os tokens, quer dizer... Eu estou botando aqui só para representar que esses caras aqui no meio estão com a Ariete. Porque você pode afetar o Ariete interpretativamente. Então, tem um Ariete aqui que eu vou botar de uma cor... Não sei se roxo vai aparecer. Inclusive, se você destruir essa tropa aí eu consegui roubar esse Ariete? Não, o Ariete... Eu quero vencer, cara. Eu quero pulverizar tudo aí. Então, eu tenho que entender. Tudo o interpretativo do micro importa muito. Interpretativamente, vai ter creep batendo no portão. Interpretativamente, vai ter creep solto que está brigando com a galera que está na muralha. Você não precisa vir aqui onde eu botei o Toto aqui. Você pode ter vindo aqui meio de lado, entendeu? Enfrentar esse cara aqui. Pegar aqui para depois chegar nos caras aqui atrás. Pode. Os caras começaram a bater aqui. Aí eu comecei a descer por aqui para vir atacar esse cara aqui no investido. Entendeu? Aham, entendi. Mas para chegar direto nele, você vai passar por uma lateral. Ou por uma ou pela outra. E tudo bem. Pode fazer. Sem problema nenhum. Entendeu? Sim. E tá. Não tem ninguém. Aí, já que entrou no micro aqui, eu vou rolar a iniciativa de combate. Aham. Rola a tua iniciativa aí por fora porque depois eu vou voltar no traque de combate para ficar automático. E fora? Você faz teu traque aí. Como é a iniciativa? Agilidade, é? É. Ah, no combate tem iniciativa. No combate também tem iniciativa. Você clica no botão iniciativa e ele vai atualizar a tua iniciativa agora. Tá. Vou ler aí. Boa. Meu merda. Esse menos um é por que tu tá ferido alguma coisa? Não sei, mano. Vê se você tá com frustração, tá ferido, lesão. Teoricamente, ferimento, lesão e fadiga, tá tudo assim. Já sei. Você tem armadura, né? Tenho armadura, sim. Qual a tua armadura? Cota de talas. Tá usando elmo? Então é isso. É menos um. Com elmo tira esse menos um? Fica melhor ainda. Fica pior ainda a iniciativa. Ah, tá. Mais ou menos a VA, né? Tá. E tu vai levar o todos e vai deixar o Kojiro entre aspas sem ninguém lá em cima? Sem ninguém lá em cima. Tem que atacar ele mesmo. Aham. Tá. Eu vou rolar a iniciativa aqui da galera. Ele vai ficar só apoiando ali jogando as pedras dele. Ele vai só dando... Desce não? Desce não? Desce não. Kojiro, você é o último nessa iniciativa porque você comandou a tropa. Ah, mano. Eu posso atacar a atacar coordenado, não? Pra ajudar o Ed. Mas outra coisa aqui. Se o Kojiro não tivesse nessa tropa hipoteticamente seria melhor, né? Se tivesse outra tropa, concordo. Como não tem outra tropa nessa batalha porque a estratégia foi ruim é o jeito, entendeu? Mas se tivesse uma estratégia ruim se tivesse um grau pelo menos é ele... Não, ele não é obrigado porque ele pode estar sem tropa mas sem tropa é pior ainda. É melhor ele... É ruim ele estar na mesma tropa é pior ainda ele estar sem tropa. O cara tá ali, né? Foi? É o mesmo motivo pelo qual o cara tá ali. É. Exato. Porque assim, é ruim pra eles ele estar aqui é ruim, mas é pior ainda se ele estivesse aqui atrás sem tropa. Entendi. Entendeu? Tá. Que aí pode acontecer KO, entendeu? Aqui não acontece. Porque tem essa briga rolando aqui. Entendi. Entendeu? Beleza. Então vai a iniciativa desse cara aí, cara. Pela interpretação tu vai ter que passar pros caras ali mas deixa rolar a iniciativa porque importa. Ah, mas imagina que tá passando os caras também, né? Vai um lutando com os outros e eu vou bater em quem eu quero ali. Uhum. A sua deu cinco. Xiii, tem uns caras... Que tanta iniciativa é essa, mano? Você não disse que o cara conta tudo como... Só conta os heróis e os minhas é tudo dono bônus? Isso, aí os outros não estão contando. Nem pra ter rolado isso tudo. Por que você jogou? Porque é o track, cara. Ele já tá tudo junto mas eu vou ignorar os outros. Eu vou pegar quem importa. Dá pra você tirar. Os caras são bons, viu, Cogiro? Ah, porra. Por que eles ganham mais um D6 ou o Rock? Ah, tem dois iniciativas. Eu adicionei a tua tropa duas vezes, agora que eu vi. Não, mas por que que eles ganham dois... Eles jogam dois D6 mais um D6? É... É bônus. Na verdade, aquele ali não foi seis, foi cinco. Dado bônus. Ele tem... Rapidez. Ele tem dois dados mais um B. Entendeu? Então aquele nove ali... Aquele nove... Aquele nove, na verdade, foi um seis. Ah, entendi. E aquele... Seis ali foi um cinco. Tá. Então... O Matalo, ele só te ganha iniciativa porque o passivo dele é maior. Peraí, deixa eu pensar numa coisa aqui. Não, não, não. Minto, o teu passivo é maior. Você ganha do Matalo na iniciativa. É... Mas os creeps dele... Cadê o creep dele? Infantaria... É... Os creeps dele ganharam de você na iniciativa, tá? Tá, mas faz diferença? Cadê a iniciativa? Então, o teu creeps ganharam na iniciativa e os seus creeps eles vão te ajudar a auxiliar, como eu falei. É... Como você tem oito, você ganha... Eles têm cinco de luta. Lembra que eles são tropas de elite, tá? Eu sei. Eles têm cinco de luta, você ganha quinze... Ganha cinco, dez... Eles não podem dar iniciativa, não? Não é uma opção? Não, eles dão... Na verdade, quem pode escolher o que eles dão é o cojiro. Porque pela ordem... O que eles podem dar? Porque pela ordem, assim, o primeiro te dá precisão, o segundo te dá dano, o terceiro te dá defesa. Aí o quarto te dá precisão, o quinto te dá dano, então é na ordem. Mas como o cojiro, ele é o general e ele deu ordens, ele pode mudar isso, ele pode falar assim, todo mundo dá dano. Entendeu? Ele pode... O que você quer? O que você quer? Para arrepiar logo aí. São oito caras. Quantos dão precisão, quantos dão dano, quantos dão defesa. Eu vou bater primeiro ou o cara vai bater primeiro? Só para eu saber aqui. Quem quer bater primeiro? É... Tu tirou cinco... Tu é primeiro que o Matalor. Mas o outro... O outro deu ordem, porque ele é igual ao cojiro. Ele é o último na iniciativa. Ah, é o último na iniciativa. Então você é o primeiro. O que você quer? Metadinha de acerto, metadinha de defesa? Eu quero tudo aqui, eu quero tudo em mim aqui para resseumar o Carlaris na primeira aqui. Ele está com com a armadura, Rock. Oi? Ele está com com a armadura, o Carlaris. Full Plate de alma. O outro também. O Rock mexeu na ficha agora, Ed, tá mexendo na ficha. Eu tenho um penetrante aqui da minha arma. Então vai o bônus que tu quer nessa porra. Como é que é? Bota tudo aí no bônus que tu quiser. Divirta-se. Porque aí o que é que eu posso fazer? Eu posso... Posso pagar... Tá, tá, tá... Ó... Deixa eu ler a qualidade aqui. Espadachinho, qualidade, massa. Eu considero que a atuação... Ó... A atuação da iniciativa, né? A arma já veio sacada de fora. Tá de graça, tá? Assim como eles, tá? O saque é de graça porque eles já vieram com escudo, com espada, tudo já lá de trás. O... Você tem uma ação menor durante a iniciativa, né? Que pode... Tu já pode levantar defesa de combate para deixar isso garantido, entendeu? Pode ser. É uma boa. Para não precisar ficar tomando fadiga por isso. Deixando claro, o matá-lo vai na menor dele ficar na frente do... Do Tyner. Entendeu? E o... E os creeps deles ali vão auxiliar também porque eles ganharam de você. Os creeps ganharam de todo mundo. Por algum motivo, os creeps ganharam dos heróis. A iniciativa deu assim. Mas os creeps vão ajudar e outros vão defender? É... Não são todos que vão ajudar. Não são todos que vão ajudar porque alguns estão batendo no portão. Um ariete, né? É. Tá. Mas os que estão livres ali, né? Vão defender. Vão dar... Vão dar... Vão auxílio, né? O que é que penetrante 1 faz? Vai diminuir 1 para cada grau de sucesso no ataque, é isso? Na inicia... Na VA deles, isso aí. Não cumulativo, tá? Tá, cogeiro, decide qual bônus que ele vai ganhar, cara. Tem 8 bônus para dar. De precisão, dano e... E defesa. Cada herói dá mais... Cada herói não. Cada creep dá mais 5 de precisão. Cara, eu não preciso tanto de precisão, tá, cogeiro? Porque eu tenho... Eles estão de armadura pesada, então eles já devem estar perdendo muito. É... Qual é o dano mesmo que dá? É o dano deles de 1 grau de sucesso, né? Ô, Roque, por exemplo, se eu dividir ali, se eu for batendo o cara ali, né? Com a minha espada e o escudo ali, e eu quiser dar 2 golpes nele, eu vou ter que dividir meus ataques, né? Você tem 5 turnos no tabuleiro micro, antes do próximo turno de tropa. Eu sei, cara. Só que eu quero tentar matar um no primeiro ataque. Ah, sim. Tem 5 turnos para matar ele no primeiro ataque. Não, não. Tem que é o primeiro ataque. No primeiro ataque, o rabo vai começar a apanhar, cara. Cada um deles dá 5 de... É, porque tu não deixou eu descer contigo, senão eu acho que eu te defendia. Tô ficando um pouquinho. Cada um deles dá 5 de luta, dá 3 de dano, ou dá... Pra dar dano aí, Coutinho. Manda dano... Mais 5? Como assim? Ah, mais 5 no teste, né? Ou 3 de dano. 5 no teste de luta, ou 3 de dano, ou... É um escudo grande, né? São 8. É 4. Pode colocar 6 pra dar dano, e 2 pra dar defesa, não? E 5 de defesa de combate, cada um. Cada um dá isso? Cada um dá isso. Você tem 8. Ou seja, você pode dar 40 de luta, mas não vai dar mais nada. E ele vai ter quantos creeps ativos ali? Só aqueles 4? É, eu botei isso aqui. Porque os outros 4 estão no ariete, é isso? Uhum. E os creeps dele é a mesma proporção, ou eu não tenho informação sobre isso? É, tu não sabe qual é o... O bolo de elite. Eu tenho aqui qual é o creep. Mas com certeza é pior que o teu, cara, porque eles não são escolas de elite. Tá. Tá, Coutinho, eu acho que tu pode botar aí pra dar uns 20 de luta, uns 6 de dano e uns 10 de dc. É isso aí. É o que o Red pediu. 4 deles vão pra luta, pra dar 20, né? Uhum. 4 pra luta. 2 pra dar dano e 2 pra... 2 pra dano e 2 pra defesa. 2 pra defesa. Então, ao todo, você tem mais 20, barra mais 6, barra mais 10. É... Na tua... Aí você pode escolher, cara, na tua arma aí, na parte de combate, você bota mais 6 no dano. Ah. Na hora de rolar o ataque, você bota 20 a mais. E tu pode atacar nele direto, ou tu pode dividir dado, porque é muito bom dividir quanto você tem esses bônus absurdos, entendeu? É, eu quero dividir. Eu posso dividir quantas vezes? Quantas vezes você quiser. Mas cada divisão é exatamente igual. Tipo, se é 20, tu vai dar 10 e 10, e os teus dados também dividem, entendeu? Porque, por exemplo, imagina que cada cara possa dar 5 de defesa pra ele também, né? Agora, se os 5 defenderem no primeiro golpe, o Roque, vai ter os 5 de defesa, vai ter os mesmos... Depois que tu brigar com ele, depois que tu conhecer ele, eu posso dar o sistema aqui de defesa dele e tal, entendeu? Mas agora... Você tem luta 4? Ed. Eu? Não, tem luta 5. Acho que é 6. 5? 6? Porque, assim, quando eu lutava com o Beuka, eu dividia dois ataques, porque eu tinha certeza que eu ia acertar um, pelo menos. Mas eu só precisava dar um dano no mínimo. Eu tenho luta 6 e laminas longas 3. E tenho sangue de herói. Mas também tem uma coisa, cara. O Beuka, ele tinha rápido. Ele dividia... Ele ganhava bônus pra cada um que ele dividia. Ele não ganha, não. Ele não tem rápido na arma dele. Aí quando eu divido, eu vou perder, é? Não, não. Eu só divido. É porque quem tem rápido, cada divisão ganha um dado. Entendi. A qualidade que como eu quero bater mais vezes, é bom eu comprar depois, né? Rápido é bom pra isso. Mano, eu vou fazer isso aí, cara. Eu vou bater duas vezes, tá? Pra testar. Vai bater duas vezes. Tá? Tu tem 6 dados. Tu vai bater 3D. 3 dados. E eu tenho 3 de lâmina longa. Então vai ser 3 mais 3, né? No caso. O primeiro vai ser 3D com 3B mais 10. Tu divide tudo. Tu tem que dividir também? Tudo. Inclusive o B. Eu vou deixar mais parecido. Eu vou colocar o primeiro com 3 e 3 e o segundo com 3 e 1, tá? Tu tem 4B? Não. Ou 3 e 2 e 3 e 1, perdão. Então seria o primeiro ataque assim e o segundo ataque mesma coisa, só que 1B. Tá. Não matá-lo mesmo porque ele entrou na frente, né? É. Beleza. Graças a Deus. Seja o que der. Vamos lá. Ataque. Vamos lá. Só pra dizer aqui. Ele tem 14 de defesa de combate. Anota aí na parte de combate aí. 14. 14 de DC, é? DC. E VA 13. Contra alguém que eu ralo ter. VA 13 e 14 de DC. Ele tem um escudo de corpo. O cara é enjoado, viu? 14 de DC. Não, desculpa. 14 de DC é ele sozinho. Como ele tá ganhando auxiliar ali dos creeps, ele tem... Os creeps ali, eles tão dando defesa. Ah, você não respondeu a minha dúvida, cara. Só eu sei dizer tudo aí. Por exemplo, esses creeps vão dar defesa em todos os ataques ou só em um? Ou ele tem que dividir também? Ó, esses creeps, eles dão menos defesa que o teu. Eles não dão 5 a cada um. Eles dão 3. Mas se eles dão 3 de defesa, todos os ataques eles vão dar 3 de defesa? Ou eles vão dar 3 de defesa só em um? Ele pode mudar... Toda vez que ele rola o teste, o general, quando ele dá comando, ele escolhe. E ele pode mudar a estratégia dele. Então, nesse momento, eu escolhi ele dar só defesa. Tá, mas a minha pergunta... Você não entendeu a minha pergunta. Ou você está se fazendo de retardado. Não entendi. Ele deu só defesa. Ele deu mais 20 de defesa. Só que eu dei o primeiro ataque. Quando eu der o segundo, eles vão estar... 20 de defesa. Ah, a defesa pode dar uns dois. Defesa por todos os dois? É. Então não vale a pena dividir, né? E se tiver 5 caras batendo, vai contar pra todos. Não é... Pra rodada. É, porque todos eles defenderam... Eu posso, então, mudar isso? Eu vou querer bater com tudo, então. É... Vamos lá. A defesa do cara ali, porque a defesa é 26 deles. Ah, a defesa dele, né? 26. Tá, eu já vou botar quem? Então vou botar a defesa 26. E o VA... Eu gasto uma ação menor pra poder... Tem defesa de combate, né? Não, mas... A ação menor dele foi pra se deslocar. Ele só vai ter defesa de combate se ele toma fadiga. Eu ou ele? Ó, ele... Se ele toma fadiga, ele usa a defesa de combate dele. Se ele não toma fadiga, a defesa de combate é só dos creeps, que é 12 mais o... É, 12. Isso aí. Então tá 26, né? Se ele não tomar fadiga, ele defende ainda 12, né? De defesa de combate. Mano, então não compensa dividir o ataque, não, viu? Porque os creeps spawnam de novo, não compensa matar os creeps. Não, existe... Só pra deixar claro, eu não tô dizendo que compensa. Eu tô dizendo que matar creep, a diferença de matar creep, que cada 5 creeps mortos é um de dano na tropa. É um de dano na tropa, mas aqui não é bom nessa batalha, não. Eu entendo. Só disse, só disse pra eu não ter esse engano. Então, beleza aqui, cara. Então, o que eu vou querer fazer aqui... Você tá indo bater no Mãos Pesadas ou você tá indo bater no Carlaris? Mão Pesada tá na frente, eu não consigo bater no Carlaris, não. Tá, o Rock, eu vou querer colocar, então, cara, eu vou deixar... Eu vou gastar... Não vou dividir os ataques, tá? A única diferença aí nas mudanças, tá bom? Eu vou bater de uma vez só. Tá, beleza. Bate com mais 20. Ele vai ter mais 20, mais 26, provavelmente eu vou dar 4 graus. Pra dar 4 graus, você tem que dar quanto? 16, é? Você usou defesa no turno de iniciativa, você moveu e bateu. Eu vou botar eles pra dar mais 20 de ataque. Eu dividi meu ataque, eu vou dar mais... O mais 20 vai nos dois ataques? Ou tem que ser mais 10, mais 10? 10 e 10. E por que que na defesa fica pros dois? Porque ele não tá dividindo. Quem tá dividindo é você. Ele não divide a defesa. Você que tá dividindo o ataque. Não faz sentido, né, mano? Dividir ataque não divide a defesa nesse sistema. Tá, não, eu entendo. Só dizendo que não faz sentido. Não, não, eu sei que esse não é o momento pra esse debate, mas depois que isso aí tem que... Tá, eu vou bater só uma vez mesmo. Tá, vamos lá. Vai dar um hit. Pode fazer o dado cheio, só que aí bota 26 de defesa e... E 13 de VA. Lembrando que você escolheu penetrante, né? Pro teu... Que tem lutador de lâmina longa aí, né? Vai lá. Escolhi penetrante. 16, 26, não vai dar nada. Tá, 20. Isso mesmo. Como é que faz pra rolar? Não sei rolar, não. Porra. Ataque com espada longa. Só clica na arma. Aí eu boto aqui. Tu clica na arma e tu vai perder o que tu anotou ali. Tu bota mais 20. E só, e Deus agora? E Deus. Tu tem 5 de dano, tu teve... Por que que não presteu o grau? Ah, tá, já sei. Foi mal. Tive que manter a mesa de novo, porque eu saí. Você tirou 56? Você tirou 4 graus, cara. Cara, olha quantos 6 tu tirou, mano. É, mano? Foi 4 graus. O que a armadura... Ou seja, a armadura dele... A tua arma é extraordinária. A tua arma é extraordinária, né? Isso. A full plate dele é superior. Então, deixa eu ver aqui. Então vai 2x, né? Vai diminuir 8. O empate é da armadura do negócio daqui. Além disso, cada nível de armadura acima do atacante reduz em penetrante 1. É, tá certo. Vai usar o penetrante full, na verdade. Então o penetrante é 1, né? É. É 1 mesmo. Então você vai dar 4. Ah, então se a minha arma for muito melhor do que a armadura do cara, não aumenta nada, não. O que é o contrário. A armadura melhor do que o penetrante, diminui o penetrante. Penetrante. Entendi. Então, 4 graus, né? O VA dele vai pra... E aí o dano? Ah, aí o dano tem mais 6 de dano aí. Não, não, não. Desculpa. Já ia te roubar. Vou te roubar, não. O inverso acontece também. Então, pra cada 1 a mais que você tem, você ganha 1. Então o seu penetrante é 2, tá? Então ele perdeu 8 de armadura. 8 de armadura. Então, em vez de 3, ele reduz só 5 dos 20. Então ele tomou 15. Tá. Entendeu? Só que tem mais 6 dos caras. Você não aumentou o teu dano lá? Por isso que deu 20? Não, você não deu 6. É 26 e 10, tá? Ah, tá. É 26, tá certo. É 26. Então ele vai tomar 21 aí no total. 21 no total. Tá. Deixa eu ver aqui. Ele vai tomar ferimento. Deixa eu interpretar essa porrada aqui. Deixa eu ver aqui. Saúde vai pra beleza. Ele não tomou fadiga, tá? Só pra deixar claro. É irrelevante. Ah, é porque pode decidir, né? Ele pode decidir. A fadiga é reativa. É de acordo com o teu dado. Então ele não tomou fadiga. Bateu fojo pra caralho. Teu 4 graus. Ele tomou... Cara, você foi pra cima dele ali, cara. Ele até tentou botar um escudo. Mas você foi com... Cara, eu vou descer ali. Eu tenho sinistro na ficha, né? Eu vou descendo ali, cara. E eu vou encarando ele ali com a expressão meio rindo ali, tá ligado? Uma parada meio coringa, entendeu? Como se tivesse, assim, uma espécie de frenesi, saca? Olhando pra ele igual um maluco. Como se tivesse colhido ali uma presa, um alvo, entendeu? Tá, mas não foi só teu olhar. Você se moveu e penetrou a armadura dele. Pode descrever aí. Dois ferimentos. Eu vou sair correndo ali, com os homens correndo atrás de mim. Como se a gente tivesse ensaiado mil vezes aquilo durante a tempestade, tá entendendo? E eu vou meio que dar um giro. Cortando ali mais ou menos... É full plate, né? Dois frames na full plate. Enfiando ali como se fosse na abertura ali do braço. E vou puxar ali bem rápido. Não, e vou transpassar assim e vou puxar a arma bem rápido. Pro sangue voar assim do meu rosto e eu ficar com a cara meio psicopata, assim, olhando pra ele. Com riso assim na cara, ele. Ele vem no céu, garoto. Não foi uma perfuração muito grande. Não, foi ferimento, não foi lesão. É isso que eu quero dizer. Você não empala ele, você fez um corte ali com a ponta da tua espada. E talvez até outro, não precisa ser um golpe só, tá? Pode ser dois, não tem problema, interpretativamente falando. O importante é que quando você puxa ali, o golpe puxa o outro, a tua lâmina tá suja de sangue sim. Por causa dos ferimentos. E esse sangue ali pode até estar perto de você só pra deixar claro que não é um sangue que vai sujar tua cara toda. Não, mas só pra dar aquele, só pra dar o close, né? Só os pinguinhos ali, né? Na bochecha. Já voltei rapidinho. Pura, cara. Não, na hora de bater é bom, é ruim na hora de apanhar. É só normal, né? Não é, é. O maluco vai vir com gosto de gás aí. Mas você tirou muito dano desse filho da puta? 21. Não sei se é muito, não. Nem eu. Você que sabe aí, é muito ou é pouco? É, coisa sacanalha, ó. Se fosse o beouco, eu sei que tu tinha matado. 21 é muita coisa. Muita, muita, muita coisa mesmo. Normalmente esse cara tem uns 5 de... Se tiver 5, esse cara já tá na merda. 4 e você fuleu. Não, mas ele não tem 13 de VA? Ele tomou dois ferimentos. Não, mas foi reduzido 8, porque a minha arma é melhor do que a armadura dele, entendeu? Mas aí no final deu 7 de dano na merda, não foi isso? Não, deu 21. Tá confuso assim. Conta aí do rock aí, esquece. Porque aí não conta nem o penetrante, nem o dano extra que os caras dão. O software dele só vai até tal ponto, entendeu? O penetrante, ele ignora a armadura. Facilita. É. Quer falar, Ed? Tô quase gastando um de destino pra ver se eu consigo um escudeiro. Aí eu gasto mais um destino pra trocar o personagem com um escudeiro e jogar de escudeiro. Que pariu. Que classe bosta. Que classe bosta do caralho. Pelo que eu vi, general tem que ter muito status, velho. Senão é ruim. Não, não, não. Tem. Tem que ter bastante status. Tem que ter status, né? Não tem general bom de início de Fishing. Impossível. Tipo, por suazão, consegue fazer foda já do começo. Pô, Ed. Me leva a mão, não? Já entendi porque vocês falam que o Rock rouba vocês, cara. Tá foda? Porque ele rouba, né? Porque ele roubou, cara. Não tava prestando atenção. Não, cara. Sério. Quando eu vi a diferença dos dados das tropas, eu falei, comendo a alma, dois dados contra cinco é foda. Caralho. É a tropa de... Mas aí é porque a gente escolheu a tropa merda, pô. A gente que fez merda. A gente foi influenciado a fazer merda, né? Mas eu entendi a estratégia deles, Coelho. Só que... Só que foi... Não pensaram no maior básico. Interpretativo. É o que a gente queria fazer. Interpretativamente foi loucura, né? É. Foi muito diferente do que a gente queria fazer. Mas, assim, não acho que seja estratégia ruim, não. O pessoal é que o Minion da gente é melhor do que o dele e eles estão com os Minion batendo o arete, né? É porque eles estão desgastando a melhor tropa deles no início da guerra, cara. Pra arrebentar o portão, né? Pra poder arrebentar o portão. E, tipo assim, essa é uma batalha que você pode perder e não tem problema. E aí, entendeu? Tipo, quando a gente foi invadir o Atalaia Sul, eles perderam várias batalhas, entendeu? E a gente foi avançando. E agora que vocês estão na Atalaia Norte, que é o mesmo mapa, só de cabeça pra baixo, vocês podem perder batalhas sem perder, literalmente, sem perder tropas, sem perder... Vocês podem escolher recuar. Vocês falam assim, olha, Rocky, a gente vai recuar pra cidade e a gente recomeça a batalha. E aí você pode rolar a estratégia de novo e colocar tropas melhores. Olha, se você tivesse colocado, tivesse tirado altos graus na rolagem de estratégia... Aí a gente tava num lugar, numa situação... Não, então, entende. Às vezes nem vale a pena, porque, tipo assim, imagina que o cara tem cinco tropas. E aí vocês tiram quatro graus de sucesso aí no teste de estratégia. E aí vocês colocam em campo de batalha todas as cinco tropas. E aí todas as suas tropas vão tomar fadiga, vão matar a uma tropa do cara, ou não, porque o cara pode recuar, entendeu? E agora todas as suas tropas estão com uma fadiga e uma deles tomou um ferimento, entendeu? Se você tem uma quantidade muito grande de tropas comparado ao inimigo, aí você pode botar um monte e foda-se, entendeu? Mas é um gerenciamento de... é um gerenciamento de recursos. Se tu tem 277 mil tropas, vai ser tipo 300. Ele vai matando todas as tropas aleatórias, vou perder uma porra de soldados. Não, não é assim, porque depois da batalha a tropa toma desgaste. E aí uma tropa só pode lutar uma quantidade de batalhas no máximo igual ao seu vigor. Então vocês, por exemplo, que tem um tabuleiro que dá pra vocês lutarem quatro guerras até chegarem no castelo, tem tropa dele que não vai aguentar quatro guerras, tá ligado? Que a tropa tem três de vigor, por exemplo. É, mas a ideia sempre foi acabar a batalha logo no começo, não ficaria rolando. Nunca foi a ideia de ter longa, tá ligado? Não quer perder tempo aqui. Eu achei que vocês estavam querendo curtir um pouquinho de guerra, curtir os combates... Agora, se eles matarem esse carlário, se eles ganham bônus? Se eles matarem o general, o exército se desorganiza. Se eles matarem um herói, que é o que tá ali, a tropa tem que fazer uma rolagem de vontade. É pra isso que serve treinamento de ideologia, pra poder resistir a esse tipo de coisa. Dificuldade nove, senão ela se desorganiza. Pô, vocês podem dar essa sorte aí, hein? Vai ser bom. Desorganizar a tropa... É nem só sorte, não. Eu acho que dá pra matar sim, Ed, porque esse cara já tomou dois felimentos. Se eu tivesse botado tudo em dano, eu acho que dava pra ter... Mas aí não dá pra saber, né, Paulo? Não dá. Não dá, porque o cara pode mudar tudo. Não dá pra saber, vai ganhar um monte de seis. Tão ganhando, tão perdendo. Mas estamos aqui, estamos um zero a zero. Tão ganhado, no meu ponto de vista. Tá zero a zero, nós estamos... Nós estamos com 15 minutos do primeiro tempo, cara. Pra mim, a tropa deles... Apesar de ter passado quatro horas, gente. Isso. Pra mim, na minha opinião, a tropa deles é muito pior do que a dos caras, mas o Ed faz a diferença ali no guerreiro. O Ed é superior ao cara. Eu acho que é porque a minha tropa de elite é... Nem sou eu tanto superior ao cara, mas a minha tropa de elite... A tropa de elite do Ed é superior ao do cara. Talvez o Ed perca pro cara. Talvez o... Talvez o coelhinho perca pro outro. A história é contada por quem sobrevive, cara. A história é contada por quem sobrevive, cara. E aí, quando você vai contar a história do cara que se derrotou, você tem que falar que o cara, em vez de ter chegado com 500 homens, ele chegou com 1.000, cara. E 1.000, cara. 500 mil. 500 mil, pô. Você acha que é aquela história de Chester? Chester tinha 200 candamos. É. Era 300 contra 402, né? O cara com 300 perdeu. Aí ele saiu, olha. Ele tinha 300 mil homens. 1 a 0. São Paulo e Cobressal. Maluquinho. Gol de químico. Eu até esqueci que tava tendo jogo dessa merda. Na moral, quando eu vi a tropa de vocês com dois dados contra a tropa de cinco dados, eu falei, pô, a outra casa caiu. Não, o Dota se garantiu que nós vamos matar esses caras nesse aí, cara. Por isso que ele disse que a Chester não é ruim. A gente que não tinha entendido. Tu consegue derrotar cinco malandrinhos, Ed? Cinco malandrinhos, mas eu acho que dá pra matar o herói, entendeu? Ah, cara, matar o herói. Se ele mata o herói e ele mata o general, acabou a guerra, cara. É porque o... Eu acho que em cinco turnos dá pra matar. O Coijiro... Não, não precisa nem de cinco turnos, não, cara. Aquele ponto de destino que você gastou, que você tava achando uma merda, aquilo dali já te garantiu no mínimo mais cinco turnos, entendeu? Não, no mínimo mais cinco. Eu entendi a estratégia. É porque a gente... Quando eu, o Coijiro da Aguação, a gente não tinha ensado em fazer desse jeito. A gente não conhecia essa estratégia. Provavelmente se a gente conhecesse também, a gente não iria fazer. Ah, tá, é. Mas o nosso estilo nem um pouco. Aí eu não conheço o estilo de vocês, pô. Depois que a gente viu o que aconteceu, que a gente entendeu que existe a diferença entre o Macro, a gente entendeu que vocês não fuderam a gente. Não foi uma coisa que tinha ido. Só não era o que a gente tava pensando em fazer, entendeu? Então a gente teve que se adaptar aí e fazer isso. Eu concordo totalmente com o Ed aí. Eu, quando vi isso aí, eu achei que vocês tivam fodido a ele, entendeu? Não, mas não... É, mas foi uma boa estratégia. Só a gente que não tinha... Eu acho sempre que eu tenho um herói melhor que o cara, tipo assim, isso fica de aprendizado até pra gente usar essa estratégia outras vezes, entendeu? Porque essa é a minha estratégia padrão. Eu só... Eu não contextualizei com o jogo de vocês. A estratégia padrão minha é botar o Caio... E vencer no Mico. Isso, botar o Caio e o Léo e a galera que são os heróis que andam com a gente pra poder ganhar a guerra, entendeu? Essa é a minha estratégia padrão. Eu só repassei. Vamos pro jogo? Tá gravando ainda? Tá gravando. Espero que sim, cara. Dois bots. Vamos lá, então. Tá, então foi turno do... Foi turno do Conde. Os creeps já giram primeiro. Agora é matando, porque os generais são os últimos. Tá. Congira o seu turno, você pode coordenar, tá? Pra gente. Lá de cima. Como ele não tem bônus nenhum, qual é a tua defesa de combate sem o bônus do creep? Tá, sem o bônus da minha combate é 20. 20? Tem escudo? Tenho... E tenho sim. Aham, tem escudo, tem sinistro, não tem nenhum dano aí, tá correto. E tu tem especialidade? Não, tu usa escudo de corpo. Eu tenho especialista em escudo, cara. Eu sou especialista em escudo, tá doidão? Ah, é? Tu tem especialista em escudo? Não, não. Mas tem escudo. Mas eu não roubo pra 12 pessoas, cara. Calma. Lembrei. Eu tô tentando me roubar, cara. Sempre parece. Sempre parece. Beleza. 20, né? 20, mas você ganha 10, então é 30. Tá. Deixa eu ver aqui ele. É, ele pode se arriscar. É, 30 dá pra tirar, pô. Dá pra acertar. É possível. Mas ele tá sem o bônus da tropa ali? Ao invés disso, cara. Vai fugir? Um rato? Não, não. Ele vai... Aqui tá... Cara, só conferir aqui o sistema. É. Cara, você vai ali, ele botou aquele escudo gigantesco na frente dele, assim, né? Ele tem um escudo de corpo. Você achou umas brechas ali, conseguiu cravar em algum lugar que você nem tem certeza onde é, mas quando tu puxou, tu viu que saiu sangue e, de repente, ele levanta aquela porta ali, cara, empurra na tua direção e o objetivo dele é te jogar pra baixo, te derrubar. Cuidado do rock, é apelão com essa porra de derrubar, hein? Qual é o teu passivo de equilíbrio? Tem ruim, cara. É, só olhar ali no teu passivo de agilidade, você não deve ter equilíbrio, então qual é o passivo de agilidade? É 9. 9 não deve ser, porque é vezes 4. Quanto você tem de agilidade? É 12. Tem 3 ou 4? Tem 3, é 12, né? É isso, a estratégia que eu fiz no Paulo, pô. É, todo mundo é isso. Quando começa a apanhar, vai pro derrubar, pô. Igual o Jean. O Jean viu que apanhar... Não, não, o Jean, a estratégia dele é agarrar, é diferente. É, é diferente. É, é diferente. Ele vai pro jiu-jitsu. Ele luta tudo no chão, cara. Derrubar com 3 graus. Deixa eu ler o sistema aqui. É um grande sistema. Se você começa ação com o movimento, adiciona 2. Em caso de sucesso, o oponente cai no chão, sofrendo dano equivalente a um ataque com um punho, com um grau de sucesso a menos. O dano que ele vai dar por isso, é como se fosse 2 graus de um soco dele. Um soco dele, se você cair no chão, você vai ficar com o status caído e vai causar um dano baixo. Um dano da queda ali, que vai ser... Deixa eu ver aqui quanto é o punho dele de dano. E o terreno tá meio lameado, né, por causa da chuva. Tá, ok. Cara, pra ele impor uso de chino não é o suficiente. Deixa eu ver se a queima te salva, Nilson. Mas acho que não vale a pena não. Eu acho que a queima vale. A queima salva o que ele erra. É, só a queima, mas não sei se vale a pena não, Ed. Você vai ficar com o status caído, vai ter gastação de movimento pra levantar. Mas sem falar que se você continuar no chão, ele vai ter vantagem pra te bater. Então ainda consegue bater nele. Gastação, levantar. E dependendo do teu nível de armadura, a ação é até maior, cara. Se você tiver armadura pesada, maior do que um de volume, se não me engano, aí é a ação maior pra poder se levantar. É isso que é o problema. Eu vejo que tu não vai atacar. Foi assim que ele matou os nossos soldados lá no pântano, cara. Como vamos ver. Não, foi com agarrar. Não confunde as vozes. É, mas caíram no chão, Roque. É isso que eu quero dizer. Você tava usando o chão. Então, se ele me derrubar, o que? Você gasta a ação maior pra poder levantar. Ó, eu vou destacar pra você como é que é o sistema de ação levantar. Maior. Ó, leia aí. Ele pode fazer uma ação livre também, cara, com agilidade pra levantar. Não, não. Levantar é uma ação menor. Caso o volume total seja 3 ou mais, é o teu caso, porque você também tem escudo, o volume total, tá? Seja 3 ou mais, você precisa de uma ação menor. Você pode enrolar um teste de agilidade com acrobacia desafiador pra se regar com uma ação livre, caso fosse menor, ou uma ação menor caso o teu volume seja 3 ou mais. Então, você pode reduzir se você fizer um teste de acrobacia. Mas sem acrobacia, com o teu volume, já que você tem escudo e armadura, você tem que gastar uma ação maior pra levantar. Com acrobacia, tu consegue levantar com uma ação menor. O lado bom é que mesmo que você falhe no teste, você continua levantando, você só gastou a ação original. Você vai levantar de toda forma. Em casos de falha crítica, você perde a ação e não se levanta. A falha, você se levanta no normal. Entendeu? Você vai ter uma desvantagem e quando ele te bater, ele vai ter vantagem. Vantagem é um B, eu acho. É um B a mais pra ele e um B a menos pra você. Cara, deixa. Ele gastou a ação de ataque dele pra isso. Você tenta rolar o seu teste de agilidade. O negócio é que tem um outro cara, né? Os caras ajudando, os soldados ajudando ali, não dá um bônus não, Rock? Pra ele? Pode. No teu turno, você pode dar ordem pra ajudar. Sim. O negócio é que, Ed, tem dois ali, né? Tem o Carlares e tem o Mãos Pesadas. É só isso que você tem que tomar cuidado aí. Um bônus. Todo mundo que bater vai ganhar bônus. Infelizmente, luta, eu não sei te destruir muito não, cara. Entendeu? Enquanto você tá caído, todo mundo vai ter bônus pra te bater. Ah, bom. Queimou? Ah, ah. Não, mas... Não vale a pena não, cara. É, cara... Queima pro cara errar um ataque, cara. Não pode derrubar de novo, pô. Hã? Não pode derrubar. Não pode derrubar de novo. Você vai ter que gastar ação de qualquer forma, mesmo que ele vai... É, queima destino pro cara errar ataque que vai te dar dano. Queima destino pra fazer algo mais relevante, entendeu? Se ele me derrubar, vai ser pior do que ele não. Ah, sim. Pelo estilo. Entendeu? Entendi. Qual a decisão? Queimou ou não queimou? Sei lá, mas tudo esse cara ou não. Combate, cara. Não sei não. Derrubou, vai. Derrubou. Derrubou? Melhor. Qualquer coisa, se eu ver que o Carlares vai fazer uma coisa muito ruim comigo, é o queima pra ele errar. Entendeu? Mais fácil. Bem, o Carlares ganhou o Coginando Iniciativa. Então, um dos últimos, ele é o primeiro. Ele já gasta a ação maior, porque ele comandou, cara. Pra ele agir agora, ele teria uma ação menor e gastando fadiga. Ele não vai fazer isso. Tá. E, Coginando, o que você faz no seu turno? Lembrando que você já gastou uma ação maior. Pra você fazer qualquer coisa, eu teria que usar fadiga. Então, vai dar uma fadiga aí pra comandar, Coginando? Cai. Mas tu precisas de levantar? Ele caiu, ele tropeçou pra trás. Se eu ganhar um chão no chão. Na sua ordem, na próxima rodada, durante o turno, durante a iniciativa, você pode dar ordem pros caras ajudarem ele. Sim, pode. Mas aí os caras não vão dar bônus, pô. Cada um que te ajudar não vai estar te dando bônus. Sim, é verdade. É, não precisa não, Coginando. Pode seguir aí. Então, só manter o comando de poder ajudar ele, né? É isso que eu tenho que fazer. É isso? A única coisa que eu vou fazer é continuar o comando de ajuda pro... Deixa só nós aqui. Deixa nós lutando aqui. Cara, o comando de ajuda já deu. E eles vão manter a ajuda que você definiu. No próximo turno, você não precisa... No próximo turno, não nesse, você pode já... Exatamente. Eu acho, não tenho certeza. É isso? Tá. Você pode fazer nada agora, e no teu turno agora, tu vai poder comandar de novo. É que tu tem dois turnos, Coginando, porque você é o último, eu primeiro. Você é o último porque você, em ação, você é a iniciativa, e você é o primeiro porque você dá a ordem primeiro. É, mas eu sou o personagem que não faz nada, porque é um saco. Eu só continuo fazendo os soldados ajudarem o Aide lá a bater e todos. Ajuda a bater mesmo jeito que eu não fiz. Continua a mesma coisa. Rock, ele precisa gastar uma ação maior de novo, pros caras continuarem dando os menos nos bônus do turno passado? Ele não pode lutar, não? Não. Não precisa. Só se fosse mudar, né? Só se fosse mudar. Você não precisa repetir a ordem pra ele fazer a mesma coisa. Então, se você quiser, no próximo turno, você pode descer e lutar, entendeu, Coginando? É verdade. Eu pego minha pipoquinha e continuo comendo. Pode ir. Beleza. Então, você não age, Coginando? Não, mas eu quero ver os caras lá do comando. O que você pode me dizer? O que isso significa? O Morão tá vendo? As outras tropas não vêm, não? Elas não estão nessa batalha. Só que nessa batalha acabar que eles... Caralho, não faz sentido isso, mas tá. Então, continua, Rock. Esquece meu turno e vai, mano. Mas, tipo... Beleza. Ô, Rock, só pra gente entender aqui. Tem alguma ação que você acredita que ele possa fazer, que ele possa impactar positivamente na luta, estando lá em cima? Cara, essa pergunta foi muito ampla. Ele mudar a estratégia de uma maneira que vai beneficiar como ele não está fazendo? Mas, porra, como pode ser isso? Vem da criatividade dele. Descendo é outro livro de possibilidades, mas você perguntou sem descer. Sem descer, ele pode mudar toda a estratégia da ordem aí. Ah, entendi. Em vez dos caras darem um bônus, aí vão dar outros. Ou não só isso. De, tipo, esses caras aqui, ao invés de te ajudar, vão voltar aqui pra cá. Esses caras aqui vão tentar dar a volta. Esses caras... Tu pode mudar o que eles vão fazer mesmo. Mas é claro que o que não ajudar, não vai estar ajudando e vai perder bônus. No momento, 100% deles estão tirando bônus. Tá, entendo. A resposta é a coisa. Vem da criatividade dele, mas aí é demais, né? Dar o turno do cara. Não, só vai. Só vai. Já falei. Passa aí. Não tem o que fazer, não. É só ficar com a bundinha sentada aqui comendo aqui um pouquinho. Beleza. Não é combatente não, cara? Porém, não tem por que se arriscar, cara. Não. Não sou combatente desde que o Rock me tirou um talento aí que eu sem querer tinha botado. E aí ele me dava uma defesa absurda e eu tava tomando dano mesmo assim. Agora, se eu descer com menos esse talento, oxe, eu morro de primeiro. Beleza. Mantendo assim, o Carlares agora, ele dá ordem pra galera aqui que tava no Ariete, dizendo assim, tipo, Kondi tá aqui, tá ligado? Peguem ele. A galera do Ariete vai largar o Ariete. Ele vai mudar os bônus, né? Que a galera vai dar aqui. Mas, basicamente, a galera que vai pegar por trás, mas esse por trás aqui é só ajudar, tá? Interpretativamente, tem uma galera em volta. Botar os uns contra os outros, né? É, mas é só ajudar que tá dando aqui igual, entendeu? Ah, entendi. Só que ele mudou os bônus. Tá. Provavelmente ele botou bônus pra atacar agora. E pá, pá. Sendo que ele vai dar bônus aqui pra... Eu vou botar o bônus aqui que ele deu pra iniciativa do cara. Eu lhe perguntei se podia dar bônus pra iniciativa, então o Salme disse que ele só dá bônus para ataque. Não, o guerreiro, sim. Eu tô falando do comandar. O comandar do general pode dar bônus de iniciativa. E vou dar um B de iniciativa pro matar. Lembra quando eu falei que o cara tirou 3 graus de sucesso? Não, mas eu acabei de lhe fazer essa pergunta. Por que você não perguntou pro cara? Por que você não perguntou pro cara? Por que você não falou isso? Ele pode usar comandar pra dar bônus de iniciativa e tal, não sei o que. Ele não tinha falado de bônus de iniciativa não, mano. É isso. Acabei de fazer essa pergunta, cara. Agravado, mano. Caralho, olha só. Vamos lá. Você perguntou. E aí, mano? Tropa não pode te dar iniciativa. Isso não mudou? Tá, sim. Não, você nem entendeu a reclamação. A reclamação é que você não ajudou o Kojiro no turno dele. Tá, mas no Kojiro eu falei. Ele pode dar mil ordens diferentes. Ele pode dar ordem pra dar a volta, pra circular o cara. Isso. Só que ele não disse que essas ordens dão bônus, cara. Ele não disse nada, cara. Ele pode dar uma ordem, pode dar um bônus. Ele falou que tá gravado, cara. No primeiro turno, quando rolou, eu falei, cara, você não tem bônus pra dar, ele tem. Porque o teu dado foi tanto, eu falei isso. Ah, tá certo. Ah, então isso aí não é o rolagem que ele tá fazendo agora. É uma coisa anterior. É a iniciativa. É a iniciativa do general. Cara, é o seguinte. Na iniciativa do turno micro, que é o que vocês estão jogando, o general, quando ele rola o teste de iniciativa e ele dá ordens, ele dá dados bônus, dependendo da quantidade de graus de sucesso que ele recebe, para as pessoas executarem as ordens que ele deu. Ok. Então, quando ele, se ele pegar e rolar o teste de novo e ele tiver X graus de sucesso, ele consegue dar bônus. Pra ele fazer também o teste dele de estratégia aí, igual o cara tá fazendo? Na estratégia, é iniciativa. Sim, pode. Ele pode fazer isso todo turno. Eu só quero lembrar que quando eu falei, Kogiro, rola aí, aí o Dota falou, não, mas não precisa rolar pra manter a ordem. É verdade, Kato, não precisa rolar pra manter a ordem. Mas se você quiser dar o bônus, você tem que rolar de novo. Mais uma coisa que eu não entendi. Mas eu tinha te perguntado... Ele era o último e ele era o primeiro? Isso é que eu não entendi. Porque ele é o último a agir em ter turno, mas ele é o primeiro a rolar o comando. No micro ele é o último, no macro ele vai... Isso, isso aí. Ô, Roque, mas eu tinha te perguntado que eu posso fazer alguma coisa pro Ed ter a iniciativa? Porque ele tinha perdido a iniciativa. Só depois que você lembrou que o cara era general e ele seria o último. Ok, mas você não me falou nessa hora que eu podia jogar na iniciativa. Você falou ataque, defesa, acerto, whatever. Isso, mas isso está certo. Isso é a mesma mecânica que você usou na tua batalha contra os vampiros, cara, lembra? Faz seis meses, Kata. Não, mas será que indo jogar uma guerra, não seria interessante ler o sistema antes de vir jogar guerra? Eu li seis vezes essa merda. Então, ó, eu não falei que é porque... Caralho, eu tô ficando... Na cena de agora, na cena de agora, eu falei. Os creeps não podem dar iniciativa. Eu mantenho, é verdade. Os creeps não podem dar iniciativa. Não, 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 não. Eu entendo, eu entendo. Eu entendo que você está certo e eu estou boa vontade. Vamos lá. Rola nova iniciativa para ver se você tem bônus, porque na outra você não teve. Joga aí, joga aí com o objetivo aí. A dificuldade é 9 Joga aí, Cogiro Vou jogar, calma Comandar? Comandar, isso Vai, dificuldade, vai repetir de novo Desafiador Puta que pariu, de novo descer É um grau aqui pra mim, moleque só tira um Esse maluco só tira um Ele pode dar um B pra você Ele só tira um Mas a tropa vai agir depois, deixa você quebrar o portão Mas a tropa ali Pequena, consegue quebrar o portão? É só a tropa que quebra o portão Tudo bem, qual é a dúvida, gente? Depois de 5 turnos E você acabou de falar Que os caras iam largar o Ariat Pra poder auxiliar o cara a bater Não, não, não Isso não muda no macro Isso não muda no macro Mas eu não vou voltar pro macro Eu vou continuar no micro, tudo bem Esse cara é maluco, pode falar Depois, eu que não li o sistema nessa porra Vocês são doidos Pode E aí, moça? Não, não, o Roque, pô Se não, se quiser eu paro de falar, pô Ele joga a iniciativa dele Não, pode continuar falando Eu vou fazer a iniciativa dos outros Sendo que ele vai ganhar um O Duque, ele já rolou a dele Ele é o último agora O Cogiro Quer dizer, ele é o penúltimo, né? O Cogiro, que é o último E o restante Ele é aí, vai jogar Uhum Por que você joga a iniciativa das carnitas? Se elas não servem de nada? Porque é preguiçoso Ele aperta o trecker e não sabe tirar a opção dos outros De rolar E aí acaba rolando todo mundo, Ed Só isso Aí eu jogo a minha separada aqui, né, cara? Pra ajudar aí É, novamente os esquadrão eu vou jogar primeiro É, joga o teu aí Porque eu não joguei o teu Posso jogar o meu Ele me deu um dado bom Pode jogar o teu Com um B a mais Quanto foi que deu do cara aqui? Só pra eu mentalizar? Porra Deixa eu ver aqui Matá-lo Ele tá Ele demorou muito Eu tava procurando o dele aqui E o dele não foi com bônus Do Do O dele que tá sem o bônus Agora ele passa É Hum Nossa, pesada É que ele tá com o ferimento E tá com o debuff da armadura Por isso que o negócio dele tava tão baixo Ele aumentou mais quatro iniciativas Ele tirou sete Ao todo Aí o meu deu nove Agora você começa Vai ficar de novo, né? Inclusive a diferença Que tu ganhou ele Porque lembra que tinha empatado na outra? Empataria de novo Se não fosse os dois ferimentos Vou bater dele ali no chão mesmo Cara, já tá agarrado em mim Eu vou enfiar A lâmina sombria ali Pelas costas ali Tipo entrando nas frechas da armadura Você não quer levantar? Não Não posso ter disso Que eu posso bater deitado? Pode E vai dar um dano E vai fazer as mesmas coisas? Só vai perder um B Tá Mas eu vou perder um B Isso aqui, caído Eu vou manter os mesmos bônus lá, tá? Ed Oi? Se você quiser Você pode tentar Rolar um teste De agilidade A dificuldade é nove E se você passar Eu não ataco? A falha você vai levantar Com uma ação maior E com a falha crítica Você nem levanta Isso Eu não quero levantar, tá? Eu prefiro matar esse cara Deitado mesmo Uhum Pode ir Vou tentar, né? Vou jogar aqui o mesmo dano Ele recebe alguma penalidade Pra se defender Porque tá deitado, Roque? Porque tá no chão? Não Você que tomou o debuff Tá, eu só tomo o debuff Mas ele não ganha nada não, né? Quando ele te bater Ele ganha A dificuldade Pode fazer com a dificuldade De 26 de novo Mesma coisa Ah, ele manteve os caras Defendendo, né? Uhum Eu vou manter a minha jogada Mesmo Vou jogar aqui, cara Lembra Que agora ele tem mais quatro caras, né? Auxiliando ele Manobra Tudo Penetra É, só que provavelmente Pra bater ele vai usar, né? Eu já tenho o meu Pra defender Defesa é boa Tem um dano tomado Sim, sim E planejo deixar o ataque dele Bem pior agora Eu planejo matar ele agora Se der certo Inclusive, cara Por causa daquela enrolação toda Você não notou o dano Da última porrada dele O dano da porrada dele É dois Como ele teve três graus de sucesso Seria seis Não, mas ele perde um grau de sucesso Porque ele tava te derrubando Então é quatro de dano Tira quatro da saúde Foi do teu derrubar Mas eu tô de armadura Ainda toma? É, não Não toma Correto Só pra deixar claro Quatro graus também, cara Beleza, quatro graus Tu vai bater sete Sete mais seis Tu bateu Vai dar aqueles mesmo vinte Ah, vinte e um de novo Verdade Porque tem penetrante ainda Quatro graus Tá Deixa eu ver ele aqui Pô, cara Toma quarenta e dois de dano no Moe Ele tomou ferimento na outra, né Deixa eu ver agora Tomou dois ferimentos Se tivesse cinco a dez Começar a tomar lesão, né Uhum Por que esse cara não aparece? Ah, tá Agora vai aparecer Uhum É vinte e um, né É, vou Eu vou fazer a rolagem de lesão aqui Parou Treze Se ele tomar lesão Tem os efeitos da minha arma, viu? É, o efeito de corte, né? Como ele tá batendo de baixo A gente sabe o que é Que vai ser cortado, né? Nossa, Ed O castrador Que isso? Ah, cara Pode ser um corte no joelho Que deixa ele manco É, cara Pode ser, cara Pode ser Mas ele tá batendo de baixo Segundo ele Em uma área sem proteção Pode ser o calcanhar de Aquiles E o cara nunca mais anda Só isso É, cara Pra mim Tem uma perna extra aí Sobrando nesse cara, pô Porra Seria lindo, hein O cara vem lá Te derruba Você corta fora o pau dele Porra Acabou com a moral do cara Beleza, cara É, você vai fazer um corte ali Profundo ali na Na falha da armadura Ali nas pernas Né, no Pega a imagem dele Eu acho que tem uma Uma coisa óbvia ali Bota a imagem dele aí Coitado que eu tô batendo Isso ali E como tá vendo ali, né Eita, ele é potente, viu Atrás É Atrás ele da capa ali Atrás do joelho, né Não é bem protegido Você faz um corte profundo Ali atrás do joelho dele Que tu vê a verso Em que ele já arreia um pouquinho A perna assim Perdendo o equilíbrio E Tá Beleza Menos quanto aí no camarada Foi um lesão e o que? Um ferimento? Que na saúde ele não deve Foder tomar mais Ó, ele já tem que Fazer teste automático Pra passar de equilíbrio E de lógica Teste automático de lógica Falhou Teste automático de equilíbrio Falhou também Porque ele tem armadura Ou seja, ele cai no chão Nessa daí, né É Vou lá aqui só porque assim Deu menos quatro Não deu ferro aqui Ele não consegue se manter de pé Permanecer de pé E nem entender muito O que tá acontecendo Tá, passou Agora Ele Ele tá com três ferimentos E um lesão, né, Rock? Aham O que acontece Ele Ele vai dropar o escudo ali Com ação livre Né, de perder o equilíbrio Ele tá com o escudo Que é no chão É Como ele tá meio confuso Não entende o que tá acontecendo Ele tira o elmo E Ele tira o elmo Assim como quem tá Tentando enxergar Sabe Quem tá E ele Atirar o elmo É uma ação menor Largar o escudo É drop É ação livre E Meio que só sobra pra ele Elite Atacar Mas como ele pode Não te atacar É Vou jogar um Desorte aqui É Vou botar aqui Porra, ataca pra trás Também é muito idiotice Não foi uma falha crítica Então vou botar um terço De chance de acertar Então joga Joga um Um descente Tira mais do que 33 Bom Ele ataca ali Violenta Não Puxou não Ele tacou um creep ali Um cara que tá em pé Já que você tá caído Entendeu Ele acaba batendo num cara que tá em pé Ele entendeu que o golpe Foi do cara que tá em pé Não do cara que tá dentro É Deixa eu fazer o ataque aqui Mas se fosse com a guitarra Deitada Pior que se eles matarem Cinco creep Vai dar um de dano na minha tropa Né Cara, mas É irrelevante Alguém tem que morrer na guerra Alguém tem que morrer Cara Que não seja você Em memória do creep Tem que ter alguém Ed Pra quando você vai fazer A estátua É Tem que ter os creeps lá Entendeu Que tão lutando No lado da estátua Lembra aquela estátua Que a gente fez lá Na batalha do Leviathan Tinha uns creeps lá Cara Ele acaba com a raça De um creep ali É Os creeps tem full plate Como é que esse cara fez 28 de dano Não É O Ele dá uma porradão No creep ali Cara Que o clube perde o ar Mas eu não botei O VA não Não Eu entendi Cara Que você quer narrar isso aí E Beleza O creep bateu Você bateu Você está ali Caindo no chão Ele não foi em você E o E o outro ali Cara Vai as ação menor Eu estou Deitado Eu estou deitado No chão ali Depois que eu cortei ele Eu vi ele batendo no chão Entendeu O cara bateu Eu estou olhando Para ele Eu não estou mais nem olhando Para ele Eu estou olhando para o outro Entendeu E gargalhando Entendeu Tipo assim Com um cara Meio de doido Entendeu Tipo assim Eu vou falar Eu ainda falo ali Abri o portão Debochando Entendeu Sim Bem E ele vai Agora o general Vai tomar fadiga ali Para ter uma ação menor E ele vai te bater Pode bater Foi muito forte Eu pago o destino Provavelmente nem precisa Ed Você gastou A sua ação Para poder dar um golpe E defesa de combate Ed Ed Você não tem muita percepção Faz um teste difícil De percepção Conotar Acho que nem dá Difícil é 15 Não dá sim Difícil é 18 Só se eu tirar 6 É muito difícil É 15 Que tu tem que tirar Difícil Não viu Ele vai te dar um ataque Eu não vi ele Vindo me bater Não Uma coisa No combate Tu não viu Eu vou fazer aqui o ataque A tua defesa é quanto mesmo? Está 30 Beleza Que foi que tu armou Para mim aí Que tramói é essa? Está me deixando tenso Ele tirou 2 graus A menos que você Queira fazer uma coisa Porque deu 14 de dano Aqui apareceu 39 de dano É 39 menos Peraí Desculpa A defesa deu 18 Eu estou maluco 30 com 9 Dá 2 graus 4 caras 4 caras Ajudaram o cara Não, não A defesa está correta De 2 graus Como o dano dele é 7 Deu 14 O Ed só fez uma ação de ataque Ele não soma a defesa de combate dele não? Ele só fez a ação de ataque Correto Ele pode usar a defesa Não tem problema nenhum Isso Se você usar a defesa Já dá uma reduzida Não sei Não entendi Você não tem 30 de defesa Por causa da tua defesa de combate? Ele bateu 14 Tu vai fazer o que? Ele bateu 14 E eu dei 30 Esquece teu 30 Esquece teu 30 Ele deu 14 de dano Depois que passou da tua defesa Tá, então ele tirou 2 graus Depois que passou da minha defesa Ele tirou 39 Tá, 14 Então a armadura absorve quanto? 7, eu acho 7 Então tomou 7 Pode tomar tudo na saúde Ele é um montante, né? Não, cara Eu vou Não vou não Tomar tudo na saúde? A espada dele é de aço negro Deve maltratar Então, se você tomar tudo na saúde Não acontece nada? Vou tomar 7 Vou tomar 7 na saúde aí, Roque Beleza E depois vai ser uma nova rodada Quer dizer O Cogiro ainda tem ação Cogiro, vai fazer alguma coisa Ou só aguarda de novo? Faz aí a parada Pra me dar coisa, mano A gente dá o que? Ou a iniciativa, pô Tá, pensa aí, Cogiro Eu já voltei Bom, mão pesada Já tá na mão de Deus, né? Mais um golpe É, mas eu vou matar ele Que dá o efeito lá na tropa Provavelmente mais um golpe Ele morre E vai o terceiro turno Aí tu tem mais dois Pra deitar esse outro cara aí Cogiro Eu acho, cara Que tu pode aí Nesse seu teste de comandar Mudar a estratégia Pra quê? O Dossa tava falando De eu pegar o Ariat Mas eu não acho plausível Pegar o quê? Pegar o Ariat O Ariat É, não Mas agora não Agora não muda nada Eu posso mudar Descer e bater também Pra matar logo o cara Não, mas eu acho que Você não vai conseguir Matar ele não Porque é muito baixo É Entendeu? Bem, mas o Corregero Por exemplo, lá Ele dá Quanto que eu defendo Você virou Teu escudo, Corregero? Cara, eu defendo Ele não tem mais A qualidade de escudo não Ele não tem mais A qualidade de escudo não É ruim É ruim Quando ele tinha A qualidade de escudo Dava pra ele descer Mas agora não tem mais não Ah, tá O que eu tava pensando aqui Acho que agora Dá pra gente mudar É E tirar E tirar esses Essa ruma de ataque Entendeu? Ruma de ataque? É, deixar só 5 ruma de ataque Entendeu? Ah, mas você vai continuar Deitado tentando matar o cara Isso, eu vou matar o cara agora Lembra que tem que matar o outro É, eu vou matar Eu vou matar esse aqui primeiro Porque o outro Dá pra eu ir administrando aqui Entendeu? Sim, o outro Pelo que eu entendo Ele é fraco Não, acho que ele é forte também Não, acho que ele é só um comandante Acho que ele não é tão forte Quanto esse aí, mas Mas fala Dividir Você quer dividir ataque Quer dividir Aí eu quero Eu quero aumentar a minha defesa Tá Quanto? Enquanto eu não tomar Ferimento Aí bota mais 15 Pra acertar Mas será se os caras Vão manter o ataque Naquele cara lá, né? Qual cara? O Krippi morreu, cara Vamos mudar pro Carlares, né? É o Krippi Morreu não, mas tá vivo Ele bateu ali Tá batendo Ah tá Se esse Krippi morrer Não tem problema, cara É um só Eu tô falando do guerreiro Lá dos caras Calma Ah tá Que guerreiro lá dos caras O mal pesado Tem que terminar de matar Não pode deixar Sim, não Se tu matar ele Eles vão ficar com a tropa desorganizada Provavelmente É um herói, né? Não é o comandante Porque o que é que eu tô pensando A gente não pode deixar terminar o turno de tropa Sem um impacto nas tropas, entendeu? Sim, mas assim Se terminar o turno da tropa A gente ainda dá pra destruir a tropa dele Ele vai tentar correr Lembrando o seguinte Vocês matarem o herói Dá impacto É legal Mas se vocês matarem o Carlares Vocês acabam com o motivo da guerra, né? Sim, mas aí É complicado Só que aí eu fico botando Matar em dois turnos Levantar pra matar no Carlares, cara Entendeu? Sim E tem várias consequências disso Tipo Se as tropas da Cosme Recuarem sem um Carlares Vai ficar Tropas aí Espalhadas em sacra Quando vocês podem matar tudo aí Então eu só tô passando ideias Eu realmente não sei O que é que você tem que fazer É só te perguntando Sistemático Pra ver se tu sabe Se eu botar Sei lá Dois caras pra ajudar ele a levantar Ele não gasta a ação inteira Gasta? Então É o seguinte Ele tem que enrolar um teste Já é agilidade A dificuldade é nove Ele tem três de agilidade Ele conseguiria sozinho? Talvez Se os caras ajudarem ele Pra cada cara que ajudar ele Ele vai ganhar Mais Dois nesse teste O quanto que você Quantos caras que precisam ajudar ele? Eu não sei Você equilibra isso daí? Eu vou te saber Metade te ajuda a levantar E tu bate no cara que tá caído Antes Eu não botaria metade não Metade não Basta dois Qualquer coisa eu gasto De China aqui Se eu fosse Eu botava um só Porque tu tem quanto De agilidade? Três Só tenho três Você não tem especialidade Bônus nenhum Não Eu não sou de agilidade não Eu sou de atleta Três Com esses três Com esses três que faltam Tu pode pagar um bônus Na via das dúvidas Pra você ganhar um bônus Você tem qualidade de sorte Eu arriscaria a rolagem Mas isso sou eu Mas eu quero pelo menos um cara Pra me auxiliar Se eu gastar um ponto de China Pra rerolar uma parada Dois te ajudam Dois te ajudam Eu vou gastar uma fadiga Pra dar o comando É porque dois Tira dois do ataque Mantenha um da defesa Tira dois do ataque Mantenha um da defesa E pode diminuir o do dano também Isso é gerenciamento de recursos Isso vai fazer bem Se eu fosse você Eu não reduzi o dano não Eu reduzi o A precisão É porque tu tem muito dado Esses números 58 Que você tá tirando aí Eles estão Passou de quatro Não adianta cara Passou de quatro graus de sucesso É jogador de fome Ele tava com seis De defesa Sim Mas o Carlares atacou Então não mudou Ele que é o general Ele não mudou E esse cara Ele atacou Não mudou a defesa Então não posso tirar tanto Entendeu? É, mas posso tirar tanto Por que? Tu não quer matar ele? Não, mano Porque o Carlares atacou Então ele não fez a ação De mudar as ações das tropas Não, não Ele atacou Ele atacou Com uma ação menor Gastando fadiga pra isso Fadiga pra isso Tanto que você não notou O que ele tava falando O Carlares Inclusive Por ter atacado Com uma ação menor Sem gastar fadiga Significa que ele tá Sem defesa E sem ação Se você conseguir Com uma ação Levantar E bater nele É uma boa Só que É porque Ele não consegue Se locomover Mas se o cara Bateu nele Tá no alcance Não O Carlares Tá no seu lado É O Carlares Bateu nele Ah, se o Carlares Bateu Você consegue Bater nele É E ele vai tá Sem defesa Ele fez a pior ação É isso daí Que o Caio Que é modestino Tá ligado Ele fez a pior ação Mas o herói dele Tá pra morrer Cara É Ele tentou Contegir o herói Agora Entre matar O herói Ou Cacetar o general Eu prefiro Cacetar o general Olha Eu acho que tem Duas opções Ou vocês matam O herói Entendeu E depois Tu machuca Não, se matar o herói O Carlares vai fugir Cara É Só que eu acho É Mas se você matar o general Acabou a guerra também Ele foge O resto foge O que eu tô falando agora É o seguinte, cara É porque agora Esse cara tá sem defesa É o melhor ação É bater nele, entendeu Isso Ele vai tomar tudo Dá por exemplo Se eu conseguir levantar Eu tive que matar O que dá nele Ed, mas ele pode Catar e gastar Outra fadiga Não pode Você só pode gastar Uma fadiga por turno Ah é Então vocês esperam Mas vai ser o próximo turno Vai ser o próximo turno Não, não Calma Nesse turno Vai ser o próximo turno Ele vai poder sim Pois é Ele vai poder gastar Você não pode gastar Enquanto você não agir Dota, encerrou agora Dota, encerrou agora Pode Tu encerrou agora Passou o próximo turno Ele já tem outra fadiga Pra gastar Sim É isso que eu tô falando Ah é, eu achei que Renovava nas rodas Eu ia dar uma cagada agora Eu não conheço o combate Ed Tudo que eu falo é de combate Vamos lá Que tá tarde Ele decidiu o que Que tu vai fazer aí Vai fazer alguma coisa Vai coordenar Vai descer Coordenar Dois caras Da precisão Pra ajudar De levantar o E E o resto mantém igual? Mantém igual Pode rolar teu teste aí De desafiador O general dele Vai fazer também O teste aqui Não, quer dizer Ele tá batendo Agora Ele vai rolar a iniciativa Ele vai rolar a iniciativa Normal Ele agora Ele teve que pagar Uma fadiga Pra bater Concorda? Sim Ele tomou Uma fadiga pra descer Isso aí Pra bater Aí agora Vai rodar o turno Ele já vai poder Pagar de novo Pra se defender Sim Já é outro turno agora Mas ele vai rolar a iniciativa Que nem você Tá bom Entendeu? Joga aí Kogiro Me dá um bônus aí Que eu quero bater nele primeiro Ou no outro carro Agora o Kogiro Pode te dar até É quantos bônus que dá? É um pro grau? É um pro grau Pode dar até 4 b's Pra distribuído aí Pra galera Entendeu? Só tem uma galera Entendeu? Entendi É Olha só No seu turno Você pode distribuir Mais um b Por grau de sucesso Pros seus aliados Caso eles decidam Seguir os seus comandos Seguir os seus comandos Não ganham Isso conta como Uma ação maior No seu turno É isso aí Ele gastou a ação maior Pra dar Lembrando Tem uma coisa É o Ed O Rock Pode falar Você tem sangue de herói Em luta Esses 4 b's Que o Kogiro dá Se ele der No teu ataque E todo mundo Te dá dano Ou etc Tá ligado? Com a tua precisão E o sangue de herói Você consegue rolar Esses 4 b's Como 4 d's E aí Dá pra ser 22 Rodada de 6 É Mas qual é a ordem Qual é a ordem Que o Kogiro deu? Ah Só Foi um bom questionamento A ordem pra levantar Ele vai te dar bônus Pra levantar Porque você não tem b Dois Pra levantar Ele E o resto Continua fazendo a mesma coisa Que era dano e iniciativa Tá Mas você não vai Você quer dar iniciativa Pro conde só Tá Então Ganha até 3 b's De iniciativa Só iniciativa Você vai me dar Kogiro? Ele pode dividir não Rock? Não Não era pra dividir Do dano Era manter Não dei só iniciativa Não Mas é porque Você tirou 4 graus Agora Aí você pode dividir 4 graus Você pode dar 4 b's Dividido nos testes Que você ordenou É o seguinte Kogiro Você tem 2 bônus Que você distribui O primeiro bônus É o bônus Que A tua rolagem Eu entendi E o outro Tropa de elite Qual ordem você deu Além dos caras Levantar Você quer 2 de iniciativa E 2 de ataque? É Eu quero 2 de iniciativa E 2 de ataque Pode ser Não vai dar nada Pra ele levantar não? Tem que levantar também O teste que pode dar bônus Ah ele pode dar bônus Pra levantar também? Sim É um teste de corbací Levante Então me dá 1 pra levantar 1 pra 2 pra iniciativa E 1 pra bater Tá bom Isso aí 1 pra levantar 2 pra iniciativa E 1 pra bater Beleza Pra bater em quem? Precisa? É tipo Mate o general Mate o cavaleiro É a ordem que ele deu Realmente Acho que a gente Matar o cavaleiro primeiro O Ed Não Você falou uma parada Que faz todo o sentido Sistematicamente Ele usou o ponto Provavelmente ele tá defendendo O herói dele Sacrificando tudo Pra defender o herói dele O herói não vai se mexer Só que agora a gente descobriu Só que agora a gente descobriu Cara Que ele pode pagar E receber defesa de novo Entendeu? Ele não pode pagar ali Antes de você bater? Não pode Ele não tá dando ordem Ele tá rolando a iniciativa Normal Ele tá rolando a iniciativa Normal Entendeu? Ele parou de dar ordem Ah então Divide e mata os dois Agora deixa eu te perguntar Outra coisa Se ele não deu ordem Obrigatoriamente Os minions dele Estão seguindo as mesmas Ordens anteriores Correto? Ou seja Vão dar mais 20 De defesa pro cara E mais alguma coisa De ataque Que você não sabe O quanto é Tá Perfeito Divide o ataque Então vou dividir o ataque No general No general No general Vai dividir Tá Vai dar bônus Pra atacar o general Mate o general dele Levante-se Mate o general dele Eu vou fazer igual Os bonecos de massa Ali da Rita Rebú Levantar do chão Vou dar essa ordem Aí vem as iniciativas mesmo Inclusive a do general Eu vou rolar todos aqui Quer que eu rola o teu aqui também Tomás? Cara, você prefere rolar? Pode rolar Não, tô falando do Ed Ah, desculpa Prefiro rolar Prefiro rolar Tá, vou rolar aqui o deles O esquadrão dele Não, o teu esquadrão O teu esquadrão vai ser Sua última iniciativa Ó, isso é ruim, tá? Por quê, mano? Porque o teu esquadrão Vai agir por último Quer dizer que eles não podem Te auxiliar antes de você bater Eu não posso esperar Eles baterem, não? Tu pode guardar teu turno Mas quer dizer que tu vai agir Por última iniciativa Mano, agora uma dúvida De que, então E se ele não pode É porque eles tem Olha só Eles tem 3D de iniciativa Quando eles começam Eles te dão o bônus Quando eles falham Eles vão te dar o bônus Depois que tu bateu Então você Mas aí Deixa eu perguntar outra coisa Aí se o cara bater Também antes dele Quando ele bateu Dos caras É... A defesa Você não fez assim Da outra vez, não, viu? Porque o meu ganharam Do cara E você deu o bônus Do mesmo jeito Do outro cara, tá? É porque vale a rodada Olha só Quando ele te dá o bônus Sim, mas o meu ganhou Isso, mas o cara gastou Ele usou Entendeu? É o que eu quero dizer Sim Se o auxiliar O cara que ajuda Ele é o último Na iniciativa Ele pode, tá? Não é desperdício No próximo turno O bônus dele Tá contando E ele pode fazer Outra coisa O que eu tô dizendo É o que já aconteceu, tá? Na iniciativa passada Os creeps ganharam Você das duas vezes De mim? É, foram primeiros Não ganharam não, viu, cara? Eles têm Três dados, cara Todos eles Não Cavalaria Iniciativa da Cavalaria Glário Deu cinco Tá bom, mas eu não tô falando deles Mas foram os eles, cara Os meus ganharam Cavalaria Glário Do que você tá falando, né? Você não entendeu do que eu tô reclamando, cara Você não entendeu Aquela Cavalaria Glário Ele não está lutando Ela não tá na luta Ela tá rolando aqui A toa aqui Eu posso tirar ela A Cavalaria Glário não entrou Não é o esquadrão dos caras aqui, não, mano? A Infantaria Carlares, cara Que é a tropa deles O teu é esquadrão de guerreiros do sussurro Beleza Beleza A Iniciativa do escalares deu menor que eu Tá, mas Não tem A Iniciativa do escalares deu menor que eu E quando eu bati no cara Ele tava com bônus de defesa É isso que eu tô falando Tá Eu também Eu também entendo que o bônus Mantém até Até a iniciativa dada Eu acho que não É Eu acho que não era pra valer Eu acho que não era pra Pra iniciativa dos Minion Influenciar nisso aí Porque senão vai entrar no Seara Complicadíssimo aí pra você O bônus do Minion que ele dá O bônus do ajudar Ele vale Durante a rodada Até voltar pra ele de novo Isso Então ele tá com os bônus Então eu vou tá com o bônus passado Quando eu for bater Se eu agir primeiro que o meu Minion Eu vou tá com o bônus Eu concordaria se você Eu concordaria se você não tivesse batido No outro turno Mas tu bateu no outro turno Mas no outro turno passado O cara defendeu as duas vezes Com a defesa O Roque Mesmo ele tendo tirado O dado abaixo Mas a defesa Olha só Se ele tivesse 20 inimigos Batendo nele A defesa conta pros 20 Sim Beleza Só que É o mesmo inimigo Batendo nele a segunda vez Tá Eu vou interferir Porque claramente O Roque Vocês dois estão errados Mas vou lá Olha só Sim, sim Claramente a gente tem que Refazer esse sistema de guerra Porque é uma confusão Não tá dando certo Isso não é guerra cara Isso é combate Isso aqui podia ter acontecido Na taverna Deixa gravado O meu pau Deixar bem claro Essa minha resposta Depois O Cogiro fez guerra com o Coordenar Essa é a iniciativa Da tropa de elite dele Você tem uma tropa de elite Não é a tropa É a tropa de elite Portanto a iniciativa dele Conta como se fosse A guerra com o Coordenar Não, tá errado Você tá falando merda Eu tô falando do Creep Eu tô falando do Creep E do Mundo O Creep que é uma tropa de elite Exatamente A tropa de elite Ela vai agir Não, não Não, não Ele é um esquadrão Do turno dele Ele é um esquadrão de elite Isso, esquadrão de elite E ele tem a iniciativa própria Não tem nada a ver com o Cogiro Eles agem como um Em relação ao Coordenar dá a iniciativa Não dá não A manobra coordenada Dá a iniciativa De que ele tá coordenando Era uma opção dele Era uma opção dele De dar a iniciativa pro Creep Sim Não, é tudo ao mesmo tempo É tudo ao mesmo tempo Dá a iniciativa do Creep Quando o Cogiro resolveu Fazer guerra com o Coordenar Pra coordenar os Creeps Da esquadrão de elite dele Isso vale como iniciativa Também É como se a nossa iniciativa Fosse 26 Não, entre os dos Creep A tua é separada Tudo bem Eu acho que é o discórdão do Luiz É, tá errado Luiz Não é isso não Foi assim Na minha batalha Isso aí A da tropa O que você tá falando É correto pra tropa A tropa tem a iniciativa do general Não os Creeps É cara Mas olha só Calma lá É uma maior impongruência possível Os Creeps Esquadrão de elite Não agir Quando o cara Que tá dentro do esquadrão de elite Tá dentro Tu é o cara protegido Vai agir Em tempos separados Não Quando tá coordenado Tu agir junto Quando tu não está coordenado Aí se aplica Eu não acho quarente não Porque olha só Imagina a apelação A Azul Ela tem o esquadrão de elite A iniciativa dela É na base de 80 Tá bom Exagerei Mas é bastante Imagina que Ela agindo E todo mundo auxiliando Ela sempre vai começar Não E ela vai no 80 E ela bate Eu entendo Não Nem faz sentido Não foi o que eu falei Eu falei que De novo O Guerra Coordenado com o Giro Equivale à iniciativa Dos Creeps Dentro da tropa Não Vale para Tropa A iniciativa da tropa É a do general A iniciativa dos Creeps É individual Porque ele é um esquadrão de elite Que tem uma ficha própria Eu entendo Se ele não tivesse sido coordenado Eles são um esquadrão de elite Eles não são É como se fossem vários heróizinhos ali Eu concordo E eles não tivessem sido coordenado Você mesmo falou que Ia debater o sistema depois É, mas a galera A galera que travou nisso Eu Na verdade Eu sei Eu sei Mas quem manda ele Tá falando É que você tá narrando errado Duas paradas aí Não Hoje é pra gente Um turno passado E agora não É porque nos dois turnos O Creep ganha de você Não Ganhou não, cara Eu já falei isso pra você Dá o escolho Caralho, olha ali Acabei de copiar Ele tirou 13 Isso é o meu, cara Isso Quando o Creep começa Ele te dá o bônus Eu acho que você não entendeu a pergunta Isso é o que eu tô falando Para e limpa sua mente Aí você falou da defesa A defesa Calma, deixa eu falar, cara Calma, deixa eu falar A defesa Os caras do Carlares Tiraram isso do caminho Tá, mas eles Mas você tá reclamando da defesa Não do ataque É diferente É diferente Sim, porque a defesa Conta pra todos os atacantes É como se você fosse Dois caras batendo Um antes da iniciativa Outro depois Mas dois caras batendo Cinco caras batendo Vinte caras batendo A defesa conta Agora o ataque não O ataque ele dá bônus Quando tu bate no primeiro Tu usa o ataque Quando tu bate no segundo Tu não tem mais o ataque Não faz sentido Mas é assim que é o sistema Nem tá escrito isso Isso tá errado De certeza Isso tá errado Com 100% de certeza Se os Creeps Estivessem batendo Olha só Se eles estivessem batendo Eu concordo Que tu estaria certo Mas é isso Não, eles estão ajudando É diferente Não, não Interpretativamente O ajudar É que eles estão Tendo o turno deles Batendo o turno deles Que o normal Só que a gente não tá Perdendo tempo com isso Não é a mesma coisa Não é Interpretativamente Ajudar Essa falha Você pode ajudar Um aliado em combate Para isso Você deve estar Adjacente Ao aliado Ao oponente Deve ser capaz De ver e ouvi-lo No caso De vários ajudantes Os bônus são Cumulativos Bônus Só uma graduação Em luta Apontaria Na precisão De luta É um pantalhedo Ser igual Ou igual a Que não tá falando Que é no primeiro ataque E não tá falando Tem uma falha lógica Exatamente Foi o que eu tô Meu ponto Não está escrito É um cenário Extremamente específico Dessa batalha Não faz sentido Existe Existe uma sistemática Que é a sistemática De dívida igual Os minions No momento Que eles foram Olha De novo No momento Que o Cogino fez Guerra com coordenar Os bônus ativam Agora Se eles estivessem Atacando Eu concordo Que é na iniciativa deles Eu discordo Que o Guerra com coordenar Tem alguma coisa A ver com essa história É Bom Eu discordo Eu não vou mais falar Porque eu tô incomodando Aqui já Sei que eu tô incomodando Mas Tem que resolver isso Eu já falei A defesa Ela conta Até voltar ao turno do creep A defesa conta Até voltar ao turno do creep O ataque É pra o ataque Mas não muda nada Muda Porque você falou Uma hora do teu ataque Sobre a defesa Eles não deram o bônus No turno passado O turno passado Eu vou manter Até chegar no turno Na vez dele de novo Quer dizer Que agora Como a vez dele é azul Se pegar aí Os 50 caras E todo o bônus de ataque Quando o cara me bater Eu ainda vou estar com o bônus Você tá me dizendo Foi errado Não foi errado Não foi errado Pensa no que você falou Não O bônus de defesa Você mantém Eu não tô dizendo Que o bônus de defesa Não se bater O bônus de defesa Você mantém Não, mas tá errado Faz sentido Agora todos os caras Vão bater Todos os caras Vão me ajudar a bater Mas quando eu voltar Com o bônus de defesa Do turno passado Não faz sentido E outra Não faz sentido Porque o Cogiro Coordenou nesse turno Foi agora Eles ouviram a ordem do general Gente, levantem Entendeu? Não faz sentido Tá fazendo sentido, cara É porque você tá querendo Mudar a iniciativa dos caras, Luiz Você não muda a iniciativa dos caras Não, eu não tô mudando Não, eu não estou mudando a iniciativa A ordem do general Não acontece automaticamente A ordem do general Acontece na iniciativa dele A vez dos caras Se não, o Ed levantava agora Durante a ordem O Ed não levanta Durante a ordem Ele só vai Os cripes Só vão fazer o que o general Mandou No turno dos cripes Antes disso Eles estão fazendo Do que eles estavam fazendo No turno passado Eu concordo Beleza Paciência O que eu tô falando É que não faz sentido De permanência A forma como você tá Aplicando a camada Do buff Assim que tá sendo aplicado Tá, cara Aí eu vou esperar o turno Aí no meu turno Todos eles vão me dar dano Você prefere esperar o turno Então Pra agir depois dele Junto com eles Tá Sendo assim Deixa eu ver se o Matalo Vai conseguir raciocinar Alguma coisa Eu vou até tomar uma fadiga Pra ele ignorar O debuff de menos um D Inclusive é ótimo, Ed Significa que Quando eles agirem Eles vão te bater Com toda a defesa Lá em cima E quando você for agir Você vai agir É Vou tacar o dedo No destino Eu vou jogar aqui A astucia do cara E ele agora Tá entendendo o que tá acontecendo Mas eu vou anotar Uma fadiga aqui pra ele Ele tá com tantos ferimentos Aí E uma lesão, né? Isso Como ele tá muito na merda É Como ele tá muito na merda A ação dele foi De ajudar ali O O O general Então ele tá como um creep Ajudando nesse momento Ele viu ali Que o negócio era você E tal Agora ele tá entendendo O que tá acontecendo Ele virou ali pra E vai te bater Ele vai te atacar Normal Foi um turno normal Só que a gente não vai resolver isso Entendeu? Tá bom É Mas aí eu vou fazer isso agora No turno de general Os bônus dele É Tá É Qual é a mesma A tua defesa É 30, né? 30 O teu VE é 7 Lembra que ele perdeu a ordem De 4 minions ali Que tão dando defesa pra um creep Bateu 14, cara Então ele não perdeu a ordem A ordem Mantém E eles tão defendendo Eles tão defendendo sim O Matalo, né? Ele tá defendendo o cara aqui Ele tá defendendo o Matalo, não é isso? É E bateu 14, cara Tu vai Vai querer Vai tomar na Cadê o teu dano da saúde Na barriga? Tu não tinha feito lá Ah não Você tinha reduzido Não esquece Você tá com a barriga full Isso aí Você tinha falado duas vezes Mas a armadura dele reduziu E aí agora eu faço o que? Não, não Não reduziu não A primeira porrada do empurrão A armadura reduziu A segunda porrada Que o dano foi 12 A tua armadura De reduzir 7 Tu tomou 5 Na saúde Então tira esse 5 da saúde Tá E agora vai ter uma porrada de 14 Ah, já descontou minha armadura aí, né? É, já tá 14 Porque descontou na armadura Caraca, porrada é um seco, hein? É 7 de dano cada grau Tá Ele tá batendo com uma montante, cara Só pra deixar claro Tá Então aí no caso Eu teria que tomar um finto, né? Você tem quanto de saúde? Tu tem 3? 4 4 Cada ferimento reduz 4 de dano Tem 5 de saúde Tem 5 de saúde? Desculpa Eu falei errado Tem quanto de resistência? De vigor Ah Tenho 4 4 de vigor Cada ferimento reduz 4 de dano Se você tomar um ferimento Vai virar 10 Não é o suficiente Tá Lembrando Só quero te lembrar Caso você tenha esquecido A habilidade da tua espada Te ajuda pra caralho É Primeiro ferimento É a primeira lesão, né? Ah, cara Eu vou tomar um Aí vai faltar 10 ainda Ó Como é que esse cara Tirou 40 Se ele só tem 5 dados Ele tem bônus do auxiliar E tem o bônus do Do auxiliar O auxiliar Tá nos minions No campeão Ele não tem ordem Pra eu prealterar Não, cara A ordem lá atrás Quando ele foi bater Já era pra ele bater O campeão Tá recebendo defesa Ataque Ele tá recebendo Ah, tá Ô, Rock Eu vou fazer o seguinte Eu vou queimar Um disco aí Pelo errar o ataque Tá Vou fazer a queima aqui Menos um do pôr Você não tá com o ed Não quero apanhar, não Ah, quer fazer bonito, né? Tu vai pra 2 barra 4 Botei no tanque Pra gastar Beleza, cara Então, tem muita gente ali, né? Tem um meio confuso Então, quando ele vai Descer a montante dele Pra te bater Acaba que Acaba que a garra ali Na lança ali De um guerreiro Que tava dando um golpe Ali em outra pessoa E acabou cruzando ali No meio do caminho A montante é grande, né? Cruzou no meio do caminho E ele acabou acertando Essa montante Em vez de acertar você Acabou acertando a lança Em vez de acertar você Beleza Tipo, deixando claro Ia bater em você Você viu aquela porra Descendo violento Aí alguém Deu uma lançada É alguém que a lança Passou por cima E como você tá caindo no chão Aquilo te protegeu, entendeu? Entendi Aí o pessoal te levantou Tu vai ganhar mais Tu vai ganhar o auxiliar deles, né? Vai ganhar mais 2 E faz o teste aí Tu tem um B a mais Que o cojuro te deu Tu tem agilidade Mais um B Mais 2 São 2 meninos ajudando Não é mais 4? É mais 4 Cara, na verdade É um teste de ajudar É teste rolado Eles tem 3 iniciativas Maior que 9 Não é em combate Como você não é em combate? Você não faz com que Em combate não role? Não, cara O combate O que eu quero dizer Que em combate não rola Porra, eu fiz Storytelling Eu sou burro pra caralho Eu vou rolar de novo Te deu Te deu um O outro falhou Quando eu falo em combate É luta Agora tem um negócio aqui Se você quer fazer Desse jeito aí Você falou errado Pra gente Tu lá atrás O que eu falei Errado lá atrás? Que dava mais 2 de bônus Calma aí O Dota falou Que dá mais 2 de bônus Eu nunca falei Eu acho que eu nem Tava aqui na verdade O Dota que falou Lá atrás Lá atrás Não, tava não Olha só Ajudar É uma ação pra bater Defender O cara tá fazendo Um critério de acrobacia Pra levantar É o sistema normal O Dota Entendeu? Não é porque está em combate Que o sistema normal não existe Eu falei errado pra eles Então É mais um Que ele te dá Mais um Cada um? Não O outro falhou Ah, então É o número fixo Passou É o suficiente Pra você gastar uma ação menor Pra levantar E o que que faz agora? Dá 2 ataques no Carlos Lares ali Calma Dá 2 ataques Dividir e dar a ação maior Tu já gastou uma menor Tu teria que ter fadiga Mas além disso Tu tem que ter alcance da arma Porque a arma dele É uma montante A tua não é A dele é uma montante A montante tem 2 metros de alcance Tu pode andar e bater Mas aí vai gastar fadiga Tu pode dividir Tu não pode Tu teria que andar e dividir Mas não dá Porque tu já gastou ação menor Cara, eu vou só matar Esse cara aí que tá do lado então, tá? Tá Vai fazer um ataque normal Ele lembra que ele ainda tem O bônus de defesa Porque o Carlos Lares não trocou Eu também tô com bônus então Não, tu tá com menos 2 bônus aí de ataque Na verdade antes você ganhava 20 Agora ganha 10 Tu ganha 10 E pode rolar aí Cara, que experiência ruim da pô Botei de frente, de frente Com o Carlos Lares Poucas tropas Tá tudo aí pra você ganhar Mas o jogo tá muito mal explicado Muito mal Mal feito Esse jogo aí já foi muito jogado Com muita gente Não, beleza Eu tô explicando, cara Eu perco muito tempo Explicando pra vocês Menos do que Muito mais do que eu perco Com o Caio Com o Jean Que eu não tenho essa paciência Eu pergunto o que eles vão fazer Se eles vão fazer errado E foda-se Tanto que o Caio Queima o destino por isso Quanto é que tá a DC dele agora, cara? Ou jogou o escudo no chão E tá sem elmo? Sim, verdade Mas a defesa Na verdade ele aumenta 2 Porque sem elmo A defesa dele vai pra 28 agora E o VA aumenta a defesa Ele tem mais percepção Imagina o VA O VA vai cair Cara, agora é 11 Não, aquele escudo fora também Ah não, desculpa O VA caiu pra 11 E a defesa ele perdeu o escudo Deixa eu fazer aqui rapidinho Tira o elmo Dá 11 aqui Tirar 2 de penalidade aqui Eu vou fazer a ficha dele Calcular bonitinho Ele também tá com um ferimento e lesão Eu vou contabilizar isso aqui A defesa dele caiu pra 22 Por causa da lesão e do ferimento É 19 Só isso 19? Pô, caiu muito, cara Só caiu 6, 7 de defesa só É porque ele ganhou 2 e perdeu 9 Ah, e o VA? VA é 11 VA caiu pra 11 Deu 3 graus Cara, por bem pouco Você não tira 4 graus Se você usar um destino Ah não, você tem incendi-herói, né? Com certeza mesmo Se fosse por muito Usando um destino Tu consegue uns 4 graus Vai manter isso aí? Tá tocando, cara Porque eu acho que vai dar o mesmo dano Não, vai dar mais 3 de dano Porque... Vai diminuir 6 A defesa dele vai continuar 5 6, é verdade Vai dar 10 de dano 10 de dano 21 Calma, é 4 de dano Mais 6 por causa do penetrante 4 mais 6, 10 O que é 4? 4 porque é quanto passou ali Penetrante Penetrante vai passar 6 Porque tu tem 3 graus de sucesso Não é 8 Porque você não teve 4 graus Tu teve 3 graus Por isso que eu falei de usar o destino Porque diminui o VA e aumenta o dano Tá, eu vou usar então O destino vale a pena Vai pra 1 barra 4 Tu teve 4 graus O dano aumenta pra 20 E a armadura dele aumenta menos ainda Deixa eu ver a lesão aqui Quanto que ele consegue fazer O que é que muda quando ele toma um Vorpal? O defeito já conta imediatamente Cara, o Vorpal Ele é até um pouco pior Do que os outros na minha opinião Porque ele Embora ele não faça Ele faça Porque ele faz a mesma coisa Do que ele já faria A longo prazo O Vorpal só faz acontecer agora Então tipo assim Um defeito que ele tomaria Depois de se curar da lesão Ele já toma agora Então eu acho ele até pior Pra luta Do que o Do que a O transpassar E o tontear Mas ele é melhor interpretativamente Porque tu dá um defeito permanente no cara Imediatamente E não no futuro Quando ele estiver se curando Esse cara aí Tomou corte na pele Já tomou um defeito em atletismo ali Entendeu? É Agora ele vai tomar outro defeito Porque ele vai Tomar outra lesão Essa outra lesão ele reduziu 19 Então Uma lesão e um ferimento Ele resolve tudo Tá, mas ele já tá com cinco ferimentos E duas lesões Ele tá muito na merda Deixa eu ver aqui como é que ele fica Em termos de testes É Ele também perdeu teste Na criação Na coragem Pô, da coragem importante Eu vou rolar agora Falhou na coragem Entrou em pânico Criação foda-se É Lógica importante Porque Entrar em pânico Com lógica ou sem lógica É muito diferente E ele falha com certeza Não pode nem rolar nada É Deixa eu ver aqui Ele falhou na lógica Cavalgar foda-se Ele não dá cavalgama Equilíbrio Ele não consegue levantar Ele tá em pânico Não consegue se levantar Ele vai tentar ali Com todas as forças Não vai conseguir E ele também vai parar De ajudar o cara Ele não consegue fugir Ele tá tentando se levantar Mas ele escorrega No sangue Na bosta ali Então É isso Ele só pegou um peixe Beleza É Pronto Já acabou Não Ele não se zerou a saúde E ele É Não caiu Não se entregou Mas ele tá muito na merda Tá Mas ele não consegue brigar Só se ele não passar na lógica Ele não vai entender Ele pode Ele pode reagir Ele pode ser perigoso De te bater Mas assim Ele não vai Ele não vai raciocinar Entendeu Ele vai te bater Só se você pular em cima dele Agarrar ele Beleza Ele vai te bater Ele no instinto Igual um bicho Tá isso Acabou o turno dele Acabou o turno Você foi o último Você escolheu ser o último Lembrando que A tua galera aí Mudou Eles te deram esse bônus E você bateu Você foi de iniciativa O cogiro Faz tua magia aí Não, peraí Vamos ver teu dado primeiro aí Tu pode mudar as ordens Pode mudar tudo Pode manter tudo igual Não quer manter igual? Não Porque eu já tô em pé Pra que eu quero dois caras me levantando? Na verdade Não faz sentido nenhum Assim Não que eles vão fazer isso É a única coisa Que eles vão agir sem ordem Eles vão ajudar aleatoriamente Tá Mas Ele não tem outra ação pra fazer Você pode fazer e ir Não Eu só tô explicando como eu faria Não tô recomendando Ele não dar Vota pra bater Dá bônus de bater Todo mundo pra bater de novo E voltar pra 20 Não Melhor 20 Pode Porque agora ele vai ter que se decidir Se ele vai manter os caras protegendo o carro Ou se ele vai vir me bater de novo Ou você vai correr Cara Eu quero aumentar a minha defesa Metadinha Metadinha Ou só a defesa Põe os 10 que tava no cara lá pra defesa Eu quero mais 20 Tá bom É só rolar o comandar, Roque? É só rolar o comandar? É Esses dois graus aí tu pode me dar na Pode me dar na iniciativa Um pra mim e um pro esquadrão Pode ser? Na iniciativa Tá bom Pode ser no esquadrão, Roque? Você pode ser no esquadrão Na iniciativa Não entendi Um B pode ser pro esquadrão Na rolaje da iniciativa Um B pra mim Tá, tudo bem Normalmente não Porque é por indivíduo Mas foda-se Eu tô rolando uma só Então tudo bem Vamos fazer as coisas Vamos fazer as coisas certas É que seria pra um creep Não seria pra todos Ah, entendi Embora role um só, entendeu? Então deixa os dois em mim, tá bom? Dois em iniciativa pra você, né? Vai as coisas certas Tá bom Eu vou tirar aqui o cara da iniciativa Porque foda-se O... Ele não vai conseguir ajudar, né? Não vai deixar É O... O cara lá O cara lá tá puta Falando assim Seu fraco Merda Tá desprezado Ele dá uma cuspida ali no matão E vamos fazer a iniciativa aqui, velho Rola sua com dois Bs aí do Cogero A gente é o primeiro, né? É, mas se os caras do Carlar Ficais de espera Eu erguei um ataque de espada aqui Era a iniciativa Então eu ignorei isso aí Mas é bem, né? Não, o dado tá certo, pô Não, tá certo, tá certo O dado tá certo Você tava com... Marcado dando espada Mas o dado tá certo Então vamos manter isso aí É... Deu oito, tá? Mas tá me dando... Já tirou oito Tá, não, tá certo, tá certo, tá certo Tá, pelo que eu tô vendo aqui do track O esquadrão é primeiro Meu, né? É Que vai te dar o... Esse bônus aqui falou Voltou ao bônus de 20 Uhum É... A infantaria vai agir Vai ajudar Esses quatro que estavam dando defesa Vão agir aleatoriamente agora Então... É, porque eles não... Eles devem permanecer dando defesa O cara ainda tá lá no chão, vivo Ainda tá se movendo, cara Concordo Ele não caiu Então é isso mesmo Caiu? Ainda tá protegendo o cara pra ele não cair Pra ele não morrer, né? Uhum E... E o Carlares Cadê a iniciativa do Carlares? Mãos pesadas Cavaleiro Carlares da Gonçalho Ele tirou onze, cara A iniciativa do oito Ele começa O que tá... Tá Rainer Carlares Aqui no meu tá cinco Cinco? Infantaria Dragão e Selvagem E nem é cinco É quatro, né? Porque aquele dado ali é bônus Não, tá certo Aí você começa Você pode começar, cara Lembrando que você tem que andar Tem que andar e bater, né? Pra eu bater nele Essa é a última rodada do micro, não é, Rock? É Tá, cara Eu consigo andar e fazer uma ação maior? Não Andar e bater Duas menores Tem um... Tem uma ação que você anda e ataca Não tem? Carga Mas é uma ação maior e ele perde dado Melhor andar e bater É mais seguro É, você perde um dado No ataque em carga Perguntar uma coisa Quando... Depois disso aqui Você vai voltar pro macro, né? É... E depois vai voltar pro micro E quando voltar pro micro Tá todo mundo do jeito que tava Ou todo mundo se cura? Como é? Só pra eu ter uma noção Do jeito que tava É, depende Depende No caso, como tá agora A regra muito depende, tá? Como tá agora Eu faria muito parecido Não mudariam as coisas, não No máximo, se tivesse algum creep morto Eu ia regenerar ele, entendeu? Então, do jeito que Por acaso Como estamos organizando Essa luta Não mudaria muita coisa, não Mudaria se tivesse morrido Muita gente, entendeu? Mas vocês concordam aqui, então Que a melhor coisa aqui pra mim Seria dar o golpe Pra matar o herói? O herói é só Se o herói Voltar Sim É, porque eu vou... Cara, essa é uma pergunta Muito complexa É, bem complexo Esse combate é muito estratégico Muta tudo, cara Você matar o herói É um efeito Que vai ter rolagem Vai ter coisa Blá, blá, blá Você matar o herói Tem outro efeito Interpretativamente É claro que o Duke É muito mais importante Do que o general Eu não vou conseguir matar o general Do que o comandante Eu não vou conseguir matar o general Com um ataque só Já vi que pra matar o cara Eu tive que dar quatro ataques E gastando... É, porque por exemplo Se você atacar o Duke E aí ele tiver lesão E aí ele quiser recuar No próximo combate Ele vai estar com lesão Entendeu? No máximo O máximo que eu vou conseguir Colocar no Duke aqui É um ferimento Entendi Ele não tá próximo a mim É Menos um é melhor do que... É, vou bater no cara mesmo, Roque Ah, lembra que você tem fadiga Você pode andar Tomar uma fadiga E dividir ataque É, só que quando ele for me bater Eu vou estar sem nada Pra eu ficar vivo Vou ter que pagar outro destino Muito caro Não, só tô lembrando Só tá dando ideia ruim O que que tu quer fazer então, gente? Vou só bater no cara aí, cara No cara que tá no chão já, né? É Você tá no chão também, cara Então você não toma debuff Só bater no rol Tô no chão não, cara Ah, aí você levantou Então você ganhou um buff De mais um B É a mesma defesa dele Só que você tem um B O cara tem que jogar Dez vezes mais LG É o malandro tentando Lhe roubar Toda hora Toda hora Vamos lá Ele tem 22 de defesa Por causa do auxiliar da galera Ele tá usando defesa de combate, né? Não era 19, irmão? Ele ainda perdeu Mais uma lesão? Desculpa, 19, 19 É que eu olhei ali Sem descontar 19 menos 3 16 Tá vendo aí, né? Cada flash Não muda nada, né? Porque você tira 4 graus De qualquer jeito É só se você for se dividir Mas o importante Mas o importante é não ser roubado No penetrante você vai dar mais 8 O que dá 17 Dá 21, não, cara Tem mais 6 Mais 6 da ajuda da galera, né? Dá 23 no caso, né? Porque o VA dele diminuiu Não, já era 13 Isso Ah, entendi Porra, mas foi o número que eu me confundi É 9 mais 8 Mais 6 6 da ajuda 8 do penetrante 9 que foi o dado na moral Olha Então isso dá 17 mais 6 Dá 23 É, eu só posso Minha matemática Eu falo o número Filha da puta Eu acho Minutos depois Eu acho que agora ele morre Peraí Ele não tem muita Deixa eu ver aqui Ele consegue tirar um dado Ele rola Ele tirou 14 Porra, deu sorte ainda Deu sorte mesmo 14 Não, mas ele tem que tomar outra lesão Esse cara aguenta quantas lesões, cara? 5, porra Ele tem 5 de resistência Agora ele morreu A outra lesão deu 0 É, morreu Ele não tem mais lesão pra tomar Deu 0 Ele não consegue reduzir tudo Morreu Eu fui igual pra isso Furando ele e olhando pro outro Deixa eu ver aqui Como é que é o teste aqui Da Era Morto É, desmoralizar a tropa A morte de um comandante Ou um herói Pode ser desastrosa Desastrosa Por um exército Todas as tropas na área Vão rolar dificuldade 9 Deixa eu pegar a tropa dele aqui A gente vai ter treinamento ideológico Vai Se tiver treinamento ideológico É, cara Esqueceu que você tá lutando Com os abençoados de René Não, mas esses aí não são não, cara Os caras aí Eles nem estavam perto Quando a Nelly tava abençoando, cara Esses caras aí Eles não sabem nem quem é a Nelly Eles falharam, cara Então eles desorganizam a tropa A tropa desorganizou Agora se a sua tropa bater E der dano Já destrói Não, pô É, é o turno Vai voltar agora pro macro É, é o turno general Ele vai recuar com o exército dele Mas ele recua Sem o poder de fazer o ataque Existiu Vocês ganharam a batalha? Não, eu entendi Mas Peraí, eu não vou Eles podem até recuar Mas ele não tem ganho Na iniciativa do Cogiro Senão o Cogiro vai Não, eu posso Deixar um pau Que tá fugindo Pode, mas eu vou te Eu vou te explicar o risco Da última vez que você fez isso Não tinha retaguarda Agora tem Quer dizer que você atacar Quer dizer que você vai sair da tua defesa Pra ir atrás deles E quer dizer que pode iniciar uma nova batalhola de fora Porque ele pode rolar a iniciativa depois E a estratégia dele Se ele te rolar a estratégia de negócio Ele pode usar a retaguarda agora pra te pegar Antes, quando você fez isso Não tinha retaguarda Então o Cime Era só bater nos caras correndo Eu entendi Mas não tem como ser uma iniciativa Antes deles correrem A iniciativa é você e ele Em teste de estratégia Então vamos fazer uma teste de estratégia Mas entende que vai iniciar uma batalha, né Você vai bater neles Show Mas depois já é uma nova batalha O Cogiro tá falando De se a tropa dele ganhar Antes deles terem a oportunidade Do Carlares dar a ordem Pra recuar Não, não, né Às vezes ele dá uma borradinha Antes do cara sair O fato da iniciativa do Cogiro ser maior Quer dizer que quando a estratégia começar A tropa deles vai estar lá na frente Pra apanhar Show Mas as outras vão estar no tabuleiro Também As minhas também Isso Não, pera Aí não faz sentido, Roque É uma nova área de batalha Com novas Sim Mas olha só Ele ainda não deu a ordem de recuar Isso Quer dizer que aquela ali Ele não vai poder tirar Aquela ali vai ter que estar na frente Só isso que muda O fato dele Agora se ele Ganha na iniciativa Nem aquela ali precisa estar na frente Ele pode recuar e botar outra É, sim Aí nesse caso sim Eu concordo Entendeu? Agora se ele perder na iniciativa Quer dizer que vai ter outra também Só que essa aí vai estar na frente Agora deixa eu te perguntar aqui Perder a batalha Perder uma batalha Com uma tropa desorganizada E o que me explica Quais são os impactos Vai ter Consequências de batalha A gente tem mais um D Eles vão rolar consequências de batalha E você também E eles tem que Ele tem um custo de mais dois Para comandar essa tropa desorganizada Então mesmo se ele tiver outra tropa chegando Ele pode ser que ele nem consiga comandar Essas outras tropas dele Para chegar Eu sei, cara Eu sei das consequências Mas essa é a ação dele Vocês vão atrás Ou vão deixar eles recuar A sua tropa seja destruída Na consequência de batalha É possível também A consequência de batalha pode destruir a tropa deles Quer terminar a tropa desorganizada Se ele tiver azar É verdade Isso é uma possibilidade Por mim, Cogiro Aqui pelo menos Nem tanto azar assim, né É um D6 E eles tomaram a desorganização Então já tem menos um Consequência de batalha Não dá destruição de tropa, Roque Oi? Consequência de batalha Não causa destruição de tropa Diminui o treinamento Se ela tem Se ela é verde E perde um treinamento A tropa é destruída Sim Mas essa tropa aqui não é verde Não é verde É Ela tem 5 dados pra bater Mas pode Dependendo da tabela Pode perder vários níveis de treinamento, cara É Se ela for treinada E perder 2 níveis A tabela tá aí na mesa, gente Se vocês lembrarem A tropa desorganizada Usa aquela coluna do meio A sua, que tá sem dano Usa da esquerda Hoje a gente não vai conseguir continuar isso, né Mas a gente A gente Continuava Saia dentro do portão E continuava Toda vez que passa uma sessão Passa a semana Não, depende Se você ataca Eu vou deixar claro Se vocês atacarem Agora e tudo mais Eu vou considerar a sessão E sim A próxima sessão vai continuar Exatamente onde parou Se vocês não atacarem E deixarem eles recuarem O próximo ataque deles Vai ser cerco Vai ser na próxima semana A galera vai se recompor E tal Então depende da versão de vocês Ataque Vai atacar então Sim Ele provocou o conde O conde quer a cabeça dele E a gente vai Pegar a cabeça dele Eu vou atrás Calma Pensa bem Que vocês podem melhorar A tropa de vocês No próximo combate Ataque Já vai melhorar Eles já decidiram Tá Primeiro Vamos lá Acabou essa batalha Vai começar uma nova agora Não, mas a gente Falou que a gente Ia seguir essa tropa E matar ela Isso Aí a qualidade Você vai chegar Com a mesma tropa Ou com mais Porque vocês podem Seguir com mais Depende da estratégia Que é a iniciativa Que ele vai rolar agora E se a iniciativa Ganhar do outro Quer dizer que essa tropa Deles vai estar vulnerável Ou não Depende da estratégia Dos dois agora Entendeu Já vamos fazer isso aí Agora então Prepara o dedo No destino aí Prepara o dedo No destino Vamos lá Ele tá Fadigado Ele tem duas fadigas Não, na verdade Três Você tem uma E o conde tem uma Toda vez que acabar O atalha Todo mundo envolvido Tomou uma fadiga Tomou uma fadiga Tomou uma fadiga Ele também Tá Ah, deixando claro Se por acaso Vocês estiverem Sem fadiga E estão lutando Mesmo assim Porque luta é foda Guerra é foda E ao acabar Uma batalha Toma um ferimento Automático Se não tiver ferimento Toma uma lesão Automática A gente tem que Upar a nossa tropa Logo Então Uma coisa que eu quero ver A fadiga acontece primeiro Todo mundo A consequência da batalha Eu vou rolar o D6 Calma Primeiro Primeiro rola a iniciativa De guerra Pra ver se ele Já conseguiu recuar Porque recuar não é automático Ele precisa dar A ordem de recuar Não, não O recuar é automático O que não vai ser automático O Dota É a posição das tropas Porque a iniciativa do Kojiro Vai fazer com que a posição Do cara seja Desfantajosa Entendeu? Mas assim é uma nova batalha Já é uma nova batalha Quando o cara decide recuar Já é uma nova batalha É, cara Rolou consequência Acabou a batalha A última coisa É consequência de batalha Rola a consequência Da sua tropa aí, cara Se ela vai evoluir Se ela vai perder Não, esse foi o dele Esse foi o dele Ele ficou de boa Desorganizada Ele ficou de boa Mas tá desorganizada Vocês geraram quatro Ganhou um nível de treinamento A tropa tá sem dano? Não Eles têm Mais um da tropa de apoio Eles ganharam sim Eles têm mais um Da tropa de apoio? Sim Continua sendo mais um Mas eles têm Mais um nesse teste aí E o cara tem menos um Não é não? Porque tá desorganizado Vai pra quatro Sim Em vez de cinco foi o quatro Mas não muda nada Tem táxi Não, debandada É menos um de treinamento Com quatro A tropa dele tava desorganizada Não, desorganizada Não, debandada Ah, tá Debandada seria Se vocês dessem esse um de dano Que faltava Eu entendi É porque coincidentemente O herói caiu no último turno Dos cinco turnos É isso que foi Porque se tivesse mais um turno Jogou três horas Conseguiu fazer nada E jogo caca E agora Vocês ganharam dois de poder Nessa brincadeira O que mais eu tenho que falar? É, agora iniciativa Tá, peraí Mas a gente tem que escolher O treinamento da nossa tropa Que lutou agora, né? Cara, pode ser Não é livre não Pode ser combate E pode ser guarnição de novo Porque eles tão guardando ali O negócio Faz sentido Ou outra coisa que eu não pensei Se vocês tiverem uma boa ideia Mas eu acho que guarnição e combate É o que mais faz sentido Combate Combate Beleza Eu rolo o que? Guerra e comandar? Não, com estratégia Tá Qual é a dificuldade? É... Tá Eu tenho que avaliar Tá bom A dificuldade anterior foi nove, né? Só que agora você tá saindo Pra pegar os caras que tão escapando Eu vou subir só um nível só De nove é pra doze É... Tem que lembrar que eu já fiz isso? Memória, então Memória, então Memória, não tem nada Memória Astúcia, memória Qual é a dificuldade? Com o que? Foi antes de ontem É, deve ser o mais baixo É... Eu falei, é doze a dificuldade? A memória? Ah, mesmo... Ah, não, peraí Calma aí Desculpa A memória Cara, vamos lá Você tá pegando os caras que tão fugindo Sendo que tem um negócio... Tá É... Eu daria rotineiro Se for... Mas agora Como tem uma situação de exército E tudo mais ali Eu vou aumentar pra desafiador só Memória Não foi Cinco Não, eu tenho três Agora faz o teste de estratégia Tá Qual a dificuldade? É... Como é que eu mandei? É doze, doze Por que que você aumentou o teste de estratégia dele? Comendável? Era nove antes Porque ele tava só defendendo Agora ele tava saindo pelo portão Pra ir atrás dos caras Eu acho que isso é o mais complexo Dois graus Não, esse grau aí Só sai pra dar bônus O importante agora É que você Vai ter dezessete de iniciativa E ele tem Dezesseis Se você ganha de iniciativa Ele tem... Ele tem... Ele tem desvantagem nele pra caralho Ele ainda tirou de dezesseis É porque ele tá com três fadigas Não, então Ele tá com três fadigas Ele tá com a tropa desorganizada Tem uma parte... Não, não dá nada a ver Pra estar de dez Não Não, pra estratégia não Aí o que acontece A desorganização some, né, cara É outro combate É isso? É porque ele fala que desorganizada É menos um D Em todos os estados Pra elas baterem Pra tropa bater Ele tá rolando o general A gente vai lutar de novo agora E quando a gente for lutar As tropas dele vão estar Como se não tivessem nenhuma Não, não Não, não É fudido O grau de sucesso Conta quantas tropas Vai estar nessa nova área de combate Quer dizer que ele vai posicionar Duas tropas E vocês vão posicionar três tropas Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí Mas você tem que lembrar Que a tropa que ele tá Você ganhou a iniciativa Quer dizer que das duas tropas Que ele vai ter Uma obrigatoriamente É essa tropa desorganizada Que tá correndo E vocês vão bater Não, não é isso que eu vou falar não Eu estou falando que A desorganizada que a gente vai bater Aumenta um custo Se ele não puder comandar Pelo custo Ah, se ele não puder comandar Durante o comando Eu concordo Mas não é agora Isso é nada durante a batalha Estou falando que é algo Que é pra ser lembrado Pra próxima sessão Concordo Concordo Não só isso Ele tem Aí Ou seja Ele vai ter duas tropas Que é essa tropa Como você ganhou a iniciativa Você vai brigando com essa tropa Que tá correndo Que ele tá lá junto E Mas vai vir uma tropa deles aí Agora pra ajudar Tá Vai vir a nossa tropa também Mas você Além da Como vocês atacaram Obrigatoriamente Essa aí Essa que evoluiu agora Tem que tá nela Essa aí tem que tá Porque foi E adiciona mais duas Vou botar de elite logo aí Pra nós garantir E cogiro E vai ser a batalha E vai ser a batalha Em campo aberto O que deixou as coisas Muito mais emocionante William Wallace Botaria a melhor De combate aí Agora É um ponto Tem duas De elite Se você botava as duas De elite Cara Agora Não precisa decidir agora Pode decidir depois Tá de boca A única coisa que eu queria É decidir os dados Tá decidido Não tem como voltar Não vou atacar mais Vai atacar Mas agora Mas qual tropa foi Como é que foi Vocês podem decidir com calma E até a próxima sessão Eu tenho três tropas de elite agora Aham Já tava indo uma Vou botar mais duas Mais duas Não, mas tem uma tropa de elite Que a gente tem Que não é boa não De porrada não É uma de apoio Ah, de apoio, né A gente É, a gente tira de apoio E a gente usa A veterana É veterana Dá pra subir de elite Você sabe, né Bem Pra não poluir Pra não poluir muito Pode ir pra gravação Não tem mais ruim Não vou fazer mais nada Não vou aceitar mais nenhuma ação Começou um som